Gaúcho, Alberi e o Chiquinho a apresentam Repontando Tradições. É sucesso, Gaúcho? Você ouve aqui na Rádio Carreta Velha. Estou de volta novamente no meu pago Eu vim rever a querença onde eu nasci Quero tomar o gostoso mate amargo E recordar o meu tempo de ruim Foi a saudade do carinho e do afago Da gaúchinha que chorou quando eu parti Foi a saudade do carinho e do afago Da gaúchinha que chorou quando eu parti Foi a saudade que me trouxe novamente Como semente pra este glorioso rincão Estou feliz perquinho dos meus parentes E a gaúchinha dona do meu coração Quem é gaúcho não pode viver ausente Das carreiradas e pandangos de galpão Quem é gaúcho não pode viver ausente Das carreiradas e pandangos de galpão E como é bom conhecer o outro estado Somente assim se aprende a dar valor Quando se lembra do lugar que foi criado Também se lembra do alginho velho amor E quando lembra das proezas do passado Canta baixinho que é pra não chorar de dor E quando lembra das proezas do passado Canta baixinho que é pra não chorar de dor Nos quatro cantos deste meu Brasil querido Foi recebido com muita hospitalidade Lá bem distante do lugar desconhecido Meu pobre peito soluçava de saudade Estou de volta no pago em que foi nascido Estou cantando cheio de felicidade Estou de volta no pago em que foi nascido Estou cantando cheio de felicidade Estou cantando cheio de felicidade Aqui no meu Japão tem chimarrão com os companheiros Eu sou alveio de mato Sou gaúcho, sou canteiro, sou nascido em soledade Esse torrão brasileiro É um lugar cheio de simplicidade De respeito e temos amizade Aqui no cantinho verde e aqui dentro da cidade Se respeitar a cultura pode chegar à vontade Aqui na carreta velha que é o orgulho dessa terra Sobra hospitalidade e amizade se supera Eu sou alveio de mato Mangoso, o tercheirinho aqui da cela Embora, o tercheirinho aqui da cela Eu vivi, a minha infância, bem pertinho da cidade Me criei de pé no chão Nos campos de soledade, cultivando as culturas E respeitando as amizades A grande prenda regime, ajuda seu companheiro Trabalhando de piloto no velho fogão campeiro Pra fazer a feijoada, a quireira o carreteiro Com a nossa humanidade desse jeito que ela é Por detrás de um grande homem tem uma grande mulher Trabalhando com amor, com carinho e muita fé Este verso que eu canto é uma biografia E uma pessoa notável pela sua simpatia É um lutador, um guerreiro, rico que foi pobre um dia Prosperou por ter calento e lutar com teimosia É sucesso gaúcho, você ouve aqui na Rádio Carte Taméria Pra chegar onde chegou este homem poderoso Os labirintos da vida enfrentaste corajoso Foi preciso, foi exato, exigente e cauteloso Parabéns por teu sucesso, exemplo maravilhoso A Rádio Carrica Velha, uma rádio de bombacha Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Boa tarde, prenda Regina Boa tarde, patrão Alberi, boa tarde Chiquinho Boa tarde, gaúchos e gaúchas de todas as querências Boa tarde, Chiquinho, boa tarde, Caxias do Sul Boa tarde, Melro Grande, boa tarde, Paraná, Santa Catarina, São Paulo E todos os nossos amigos de todas as querências Mas hoje está friozinho, não é, prenda Regina? Hoje está frio demais Barbaridade Foi de rachar o garrão do vivente, né? Miserável Barbaridade E hoje é dia dos namorados, prenda Regina Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados Dos eternos dos namorados Olha quantos namorados tem ali Namoradas, namorados E eu descobri uma coisa hoje, prenda Regina Que você pode ficar junto 20, 30 anos Você vai no cartório e faz uma declaração Que você são namorados E aí nenhum tem responsabilidade com o outro Mas que tal? Pode um ir para lá, pode outro ir para cá Que coisa boa, né? Beleza Nascemos na época errada E daí quando tem os filhos, como é que fica? Não, não, cada um fica com os seus filhos Mas que lindo, né? Repasse os filhos, um para cada um e pronto Nós, no nosso tempo, nós tínhamos que ir no cartório lá Botar o dedão, assinar Levar um documento do pai, da mãe, da sogra, do sogro Dos tios, dos parentes, dos vizinhos Senão não casava E tinha que pagar ainda Dona Bianca do céu Me ajuda, It Boa noite, meus amigos Um abençoado programa Um feliz dia do namorado Ao casal e a todos os ouvintes Olha aí, Dona Bianca Olha aí, Dona Bianca O que é que eu descobri hoje com o Chiquinho Que pode-se fazer um contratinho Dona Bianca Aí não precisa a senhora repartir com o seu rumar A sua fortuna Nem ele com a senhora Isso lá Ósseo velho Um grande abraço para vocês aí Sucesso para a vitória Deixa eu ver se o Valsiqueira está frio Seis graus E Santo Anjo Vamos puxar o aconchado velho É verdade, né? É verdade O velho ou o novo Você fez a luz dos dois, né? Aqui eu puxei o palavé Dentro do baú, né? Saiu uns 400 jacaré Enrolado no meu palavé Guias no coiço Deu para salvar um pouco do meu palavé Deixa eu ver Julio Matos Boa noite, amigo Abril de Mar Estou no galpão palanqueado com você Grande abraço para você e a família Quando melhorar de vida Iremos aí comer a carcaça de um bode Mas que barba Mas então está difícil Está feio Ah, vai longe então, né? Oh, meu parente velho Deixa eu ser munheca Como diz o Mano Lima O Mano Lima, o cara que é pão duro é munheca Meu amigo José Oliveira Lá da nossa velha e querida Passa o fundo Oh, José Oliveira Boa noite, meu irmão Amigo Alberita e cheirinha da serra Estou tomando o meu chimarrão E assistindo esse baita programa Olha aí É, um grande abraço para o amigo E a família A prenda Regina E todos Um grande abraço Do bugre velho Está muito frio Está de pala Muito bom Não, aqui Aqui na Serra Gaúcha Não for desse jeito Meu amigo velho Só se o cara entrar dentro do fogão a lenha No fogão campeiro ali Não tem jeito Não tem jeito Nós temos agora aqui com 7 graus 7 graus Isso dizendo lá O meu aqui está com 4.9 É, 5 graus 4 e pouco, 5 graus O meu termômetro aqui da minha casa Eu tenho um termômetro daqueles antigos Como é que é? Mercúrio Mercúrio Com mercúrio ainda aqui Não é o digital É o mercúrio Botei para lá de fora ali Só para mim dar uma espiada daqui Como é que está lá fora Então, mas o clima a tempo Está dizendo que está 8 graus Mas aqui está 4 e pouco Sabe o que é isso, meu amigo? José Oliveira É sinal que daqui a pouco Vai cair mais ainda Nós temos Agora são São 19 horas em ponto Deixa eu ver Aquela prenda de Brasília lá Se ela vai confirmar 19 horas em ponto Olha aí Acertei, acertei O Patacão veio aqui Não precisa botar fora mais Olha aí 19 horas em ponto Deixa eu ver aqui quem mais está aí Jaqueline Domingues Alves Boa noite, amigos Jaqueline Muito obrigado A companhia da Prinna Regina É, um abraço para o Jaqueline E para todos da família Uma noite abençoada E um feliz dia dos namorados Você mandou um abraço para a Dona Bianca? Para a Dona Bianca, né? Nós fomos Conversando Um abraço para ti, Bianca Vitória Seu Vumar Feliz dia dos namorados Para você também, Bianca E Seu Vumar Ela já está braba Estou vendo a carinha dela Está braba Um grande abraço para você Jocelma Silva Boa noite Bem com vocês Tudo bem com vocês É a Dona Jocelma? Lá da Paraíba? Isso Dona Jocelma Como é que está aí na Paraíba? Nós estamos indo para lá Lá deve estar quente Lá deve estar uns 35, 40 graus Ela tudo tem festa É a festa junina, né? Isso Ô Dona Jocelma Arruma uma festa aí Para nós ir para aí Um grande abraço para vocês aí Para o seu Jocimar Para todos vocês aí E boas festas junina aí Que aí a coisa pega Aí o bicho pega, né? Zeca Casarim Opa, boa noite Tem pouco frio Manda um alô A Maracajú Mato Grosso MS Mato Grosso, né? Mato Grosso É Maracajú Deve ser Mato Grosso Maracajú não é Não é Minas Gerais? Não, não Não Não, é Mato Grosso Mato Grosso, né? Então um grande abraço aí Para o Zeca, né? É a primeira vez Que eu vejo ele por aqui, né? O Zeca Casarim E está tomando de marrom Está tomando de marrom Ele veio aqui na foto Olha aí Um grande abraço para vocês aí Obrigado pela companhia Deixa ver quem mais está aí José Oliveira Estive ontem na Associação Pedro Ribeiro Da Luz Por lá me encontrei Com o grande repentista Marco Aurélio Tive o prazer de Chalear com ele Sou fã de Trovas Parabéns para vocês Pelo dia Dos namorados Para nós todos os dias É um grande abraço Mas eu namoro Todos os dias Homem do céu Agora a prenda Regina está bem Graças a Deus Graças a Deus Agora você namora Todos os dias Homem do céu Mas muito obrigado Grande abraço para você A prenda a prenda também Vai comprar uma renda frio Vai comprar uma lanção térmica Uma lanção térmica Vai pegar fogo Despedeiro Grande abraço para vocês Eu vi a foto de vocês O namorado do Marquinhos Olhos Como é que é? Esverdeados? É isso? Esverdeados Eu não sei se eu tenho Essa do Marquinhos aqui Mas se não tiver Vai uma outra aí Tá bom? Olha aí Um grande abraço para vocês E um feliz dia do Do namorado Do namorado aí Um grande abraço A todos aí Deixa ver quem mais Tá aí com nós Basiqueira Seis graus Em Santo Ângelo Vou puxar o acolchoado velho Sobre a dona Regina É não Hoje é só com o acolchoado velho Vanderlei De Sanfona Da Sanfona Vanderlei da Sanfona Eu Vanderlei da Sanfona De Goiânia Como é que é? Está assistindo Parabéns Gauchada Maravilhosa Feliz dia do namorado Meu Zap Olha aí Tenho muitas músicas Do YouTube No meu Facebook Olha aí Que coisa boa Coisa boa Vanderlei Mas aqui aparece Uma cantora Vanderlei Tá certo? Vanderlei da Sanfona É isso? É Deve ser a prenda dele Olha aí Então tá aí O Zap Zap Quem quiser Já entrei em contato Com o Vanderlei Da Sanfona Já tá o Zap Zap Dele aí Tá bom? Grande abraço Sucesso Tauroé Obrigado Pra companhia Assunção Prestes Boa tarde Ficou frio agora Olha aí Meu amigo velho Um grande abraço Pra você Parente velho Aí no Mato Grosso José Oliveira Me conta Outra Como é que é? Me conta outra Não mente Tio Olha aí Vanderlei da Sanfona E Sirene Paulino Olha aí Palancado com nós aí O Vanderlei da Sanfona É ele mesmo É ele com a prenda dele Agora Agora é de Sanfona Eu tô enxergando Um pouco Põe da Regina Vamos Deixa eu ver Não Essa aqui Essa aqui Eu não tinha escolhido Essa aqui Como é que pulou Essa aqui Mas as minhas músicas Põem tudo Esse computador Se governa Ele pula Todas as músicas Saímos no trato E voltei no canal Porque hoje é Sexta-feira Não É segunda É E o que falta na sexta Eu peguei agora Mas tá tudo certo Agora Agora tá tudo certo Agora o contrato Tá certo O Chiquinho ainda tá reclamando Tá com pouco pinhão Mas vai comprar agora Ganhou um aumento Agora vocês ganharam um aumento Vocês tem que me ajudar mais Aumento de trabalho Olha isso Peixoto Toca pra nós Essa coisa Que é tão fofo Bora Aumento de trabalho Aumento de trabalho Aumento de trabalho Aumento de trabalho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um grande abraço ao meu amigo Meu irmão, engenheiro Schumacher Aqui de Caxias do Sul Falando em Caxias do Sul Essa semana Nós perdemos mais um guri O Marcelo Quero mandar um abraço Para a família do Marcelo Eu convivi muito tempo com o Marcelo Do Santos, se não me engano 40 anos 40 anos Que bárbaridade Então vai nosso sentimento A família do Marcelo Aqui em Caxias do Sul E era assessor Do nosso deputado Pepe Vargas E era Bom, aqui de Caxias Se não me engano Ele era advogado também Se não me engano Ele era advogado Então Deixou uma família Deixou Uma carreira E A gente conviveu muito tempo Para andar a agenda Quando nós fundamos Aí da Universidade De Caxias do Sul Nós fundamos A 105.1 A Rádio 105.1 E o Marcelão Tinha Junto com nós Aí um programa Eu não me lembro Durante a semana Era a gurizada Era o programa O nome do programa Era a cabeçada Lembra? Era o Marcelão Que fazia aquele programa Chamado Cabeçada Da gurizada A gurizada Da universidade E Nos domingos Às vezes Ele ia lá Tomar um chimarrão Comigo E eu me espantava Porque era um guri novo Da universidade Cabeludo Ia lá tomar um chimarrão Comigo E Infelizmente Partiu essa semana Partiu essa semana Com 40 anos de idade Mas fazer o que? É a vida É a vida É a vida Então está aí Nosso registro Do nosso amigo Marcelão Deixa eu dar uma olhadinha Aí O apelido dele Era o Goiaba Eu não sei o porquê O apelido dele Era Goiaba Então Para quem Não sabe De quem é Que eu estou falando De repente O pessoal de Caxias Conhece pelo apelido Então Aqui de Caxias do Sul Era o nosso amigo Goiaba Vumar Antônio Buenas noites Amigo Aberi Dona Regina Um forte abraço De duas voltas E meia Aqui de bom progresso Palanqueados Na escuta Com a família Da Vitória da Gaita O que o Vumar Deve estar Deve estar aí Atracado Numa vaca tolada Eu garanto Que está Ou aqueles bifão Em cima da chapa No disco É no disco Com certeza Com frio desse Mas duvido Duvido Não aprende a ladeira Tomando chimarrão Não Esse aí não Esse não Esse eu conheço José Oliveira De uma maneira Ou de outra Vocês me ajudaram A trazer ela aqui Eu muitas vezes Quando recebemos O diagnóstico dela Muitas vezes Eu levantei daqui E encerrei o programa Não conseguia fazer o programa Sou sincero Dizer pra vocês Tem algum gaiato Que vai dizer Mas que gaúcho Coração mole Eu sou brabo Que é uma bespa Se precisar Abrigar uma semana Sem comer Sem beber Só para pra tomar Um chimarrão E se atraquear No ferro branco De novo Mas Sou sentimental Mexeu com a família Mexeu com a saúde Mexeu comigo Acabou comigo Quer acabar comigo É mexer com a minha família Mexer com a saúde Aí acaba comigo O resto não dá bom Pode passar um pelhando Derrubando os braços Na minha frente Que eu não estou nem aí Mas A saúde da gente Tem o seu lugar Então Eu agradeço Cada um de vocês Que estão aí Os que não estão Que ajudaram Eu não vou fazer nome aqui Porque se não Eu vou deixar Porque foi muita gente Muita gente A gente não esperava O carinho de tanta gente assim Nossa gratidão É eterna Para todas as pessoas Que nos auxiliaram Com orações Com palavras Que nos ajudaram a se levantar Que nos ajudaram a levantar Porque não depende só da gente E também dos amigos Que estão ali Felhando com a gente Muito obrigado Não depende só da gente Não depende só do médico Depende daquele médico De todos O patrão de cima também De todos os médicos Então se cada um Pedir para ele Ele vai dizer Opa Tem bastante gente Pedindo Para mim Segurar essa pessoa Vou segurar mais um pouco Vou segurar mais Com certeza Porque quantos partem aí Que não tem essa chance Quantos Esse amigo Acabei de falar Se você olhasse para ele Para a Regina Você dizia que ele tinha 30 anos Um guri novo Eu achei que ele não tinha 40 anos Só soube Porque ele tinha 40 anos Porque o Rafael Twingo Aliás eu quero agradecer O Rafael Twingo Que me informou Sobre a morte dele O doutor Rafael Twingo Que me informou Sobre a morte dele Que eu não sabia Nem a idade dele Convivi tanto tempo com ele Que para mim Ele era um guri ainda Mas já estava 40 anos Deixa eu ver Quem mais está aí A dona Bianca Vanderlei Estou apaixonado Neste programa Fui sanfoneiro De Léo Canhoto E Robertinho Barbaridade Esteve aí Em Caxias do Sul No bailão do Cabeleira Eu lembro Homem do céu Nos anos 70 80 Por aí E eu não sei Se eu não estava lá tocando Eu tocava num grupo Aqui do Cabeleira Do Cabeleira não Nós tinha um grupo Eu tocava lá Depois que o pessoal Fazia o show Nós subia para o palco Eu não sei Se eu não estava lá Nesse Eu não me lembro Não tenho lembrança Mas lembro que eles estiveram aqui Me lembro que eles estiveram aqui As filas Davam 3, 4 quarteirão Pavilhão era enorme E assim mesmo Não cabia todo mundo lá dentro Né Eu lembro disso Em Caxias do Caxias no bailão do o Cabeleira Os filhos Os filhos de São Francisco Mais de 30 anos Vacaria Canoas E muitas outras cidades Gaúchas Eu amo Gaúchas E Gaúchas também Olha aí meu amigo Me manda as músicas aí Me manda as tuas músicas aí Para nós colocarmos E 라고amos aqui O José Oliveira está aí, deve lembrar, lá em São Valentim, no salão de São Valentim, entre Maralho e Passo Fundo, ali perto do Burro Preto, da localidade Burro Preto, José Oliveira. Tinha um salão enorme ali de colônia, eles traziam muito esse pessoal aí de São Paulo. E eu comecei a assistir eles lá em Passo Fundo, Léo Canhote e Robertinho, tinha uma música que dava um tiroteio, se apresentava com 2,38 na cintura, não sei se era de verdade, mas tinha uma cintura. Gauchinho, meu Deus, estou na escuta, mas de pala, hoje meu amigo também, abraço a minha amiga, hoje está por aí, na segunda, às vezes ela refuga por questões de salário. Ah, exatamente, meu amigo Gauchinho Missioneiro, né? Exatamente, mas agora deu uma acertada, agora deu uma acertada, né? O Spila aumentou. É, aumentou um pouco o cascaio para ela, agora ela veio, agora ela veio. Um abraço para você e a família aí, Gauchinho Missioneiro. Como é que é? Quem não chora, não manda. Bianca Silveira, aí também está frio, pelo que vejo, aqui estamos com fogo no fogão alheio. Ó, o que é que eu falei? O que é que eu falei, né? O que é que eu estou dizendo, né? Igual aqui em casa. Não, não, eu não, não, eu não me esgano com meus amigos. Josimar Ferreira Oliveira, boa noite, Auberi e Regina. Ô, nosso amigo Josimar Ferreira, lá da Paraíba, o esposo da dona Josselma. Um grande abraço, não sai daí, que daqui a pouco vai cantar o Teixeirinha para você aí, tá bom? Vandelei, Paulinho e minha amada e minha parceira, Vandelei da Sanfona e a Silene Paulino. Olha aí, ó, uma dupla, né? Olha aí, ó, coisa boa, coisa boa, né? Laura Nunes, oi, boa noite, tudo bem com você? Amigo Almeida Amado, Laura Nunes, Campo Grande, Laura Nunes roda os Monarcas. Saudade do Paraná. Olha aí, ó, não sai daí, Laurinha, que depois nós vamos catar por aí, tá bom? José Oliveira, mas então somos iguais, eu sou assim também, não nega que somos da mesma terra. Não se entregamos, opa, só atualizou aqui, só tem uma coisa, eu estando pelhando, não paro nem para tomar água, depois que eu ficar brabo, morro pelhando. Não podemos morrer, ô meu Deus do céu, não, 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 eu não queria ser a coisa de frear, pedir um tempinho, né? Tomar o chimarrão e voltar no ferro branco de novo, né? Vandeleina São Forza está no YouTube, olha aí, ó. Ah, mamê, eu vou passar o zap zap aqui, né? Me manda no zap zap, se tu não levar mal, né? Aí tu me manda em MP3, fica mais fácil, me mandam muita música aí, né? E no YouTube, às vezes, Vandeleina, a gente vai baixar, às vezes o programa aqui não é bom, e fica meio falhado, e aí ao invés de ajudar o artista, eu acabo com o artista, porque daí ela fica falhada, fica ruim, né? E se você me mandar em MP3, fica 10, aí eu já rodo direto, que já vai direto para a playlist. Vandeleina São Forza, para... Parece que me lembro de você, gaúcho talentoso. Me manda seu telefone, por favor. Eu vou já colocar aqui embaixo o teu recadinho aqui, tá bom? Vou colocar aqui para você, tá bom? Enquanto isso, eu vou tocando uma música aqui, né? Vou tocando uma música, depois eu tenho que tocar aqui a Vitória da Gaita. Valter Moraes, deixa eu ver o que o Valter Moraes diz aqui. Alô, alô, queridos ouvintes do programa Repontando Tradições. Aqui é o cantor Valter Moraes, do Está Ouvindo Comunicador Alberi de Matos, o Teixeirinha da Serra Galuxa. Um abraço do Valter Moraes. Valter Moraes, o é mais ou menos... Então canta, homem do céu! Alô, 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 alô Música Música Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim Música Uso um tirador de pardo arrastando no capim Música Uso uma bomba xalarga com peitinho do melhor pano Música Uso um tirador de pardo arrastando no capim Música 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 Marcela, um feliz dia do namorado pra você e pro teu namorado aí, né? Pro patrão aí, esqueci o nome dele agora, eu sabia que anotei aqui, mas não sei nem o que foi. Um grande abraço pra vocês, felicidade pra vocês. Hoje eu vi eles dois, né? Eu acho lindo, né? Os dois viajeiam pelo mundo, né? Pena Regina. Pena que você não tem saúde pra não fazer isso, né? Senão não ia fazer isso. Com certeza. Os dois viajando, né? Tirando foto, coisa boa, coisa boa. Parabéns, Marcela, né? É isso. É o que eu acabei de dizer, é namorar todos os dias, né? Fica pele bonita, né? A gente fica alegre, né? Não fica ranzinza, né? Sai daqui, mulher! Deixa eu ver aqui quem vai cantar pra nós. Vitória da Gaita vai cantar pra nós. Guria, missioneira. Bom demais. O que que deu? Eu nasci em Bom Rio Grande, essa cidade de meus pais. Sou uma cria missioneira das barrancas do Uruguai. Caúcha por natureza, mas Xucra a outra não sai. Beijão pra Vitória da Gaita, nossa estampa do Rio Grande. Oxucrismo me domina, aí também sou caboteira. Pois pra mim nada é difícil, não é sempre a brincadeira. Tomo meu café, meu colho e meu mar e na chaleira. Por aqui também tem maria e festas, esse é o São João, ceboa e ladeira, trocada, de salta, podo, salão, onde uns dançam bonitinho e outros na feira do chão. Quando corre uma briga no soco e no sacão, uns atoram a orelha e outros cortam o salgarrão. Na balanca, a truá e se bebe, pega a flã. Os meus versos são bem simples de quem nasce no interior. Sou uma cria, a missão era acostumada com rigor. Das balancas, a truá e terra de muito valor. Quanto mais eu faço, eu me gosto, mais me sinto missioneira. Passo, Anca, Azurubá e um rio grande sem fronteira. Na divisa com a Argentina, onde eu nunca botoneira. Bom progresso é um orgulho, minha cidade natal. Tem um povo hospitaleiro, não existe outro igual. E o chucrismo, por aqui permanece bem bagual. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Você está na sua rádio Carreta Velha de Afrochega Vivendo. Te aprochega Vivendo. Vamos dar uma olhadinha aqui para a Regina não deixar recadinho para trás. Está tudo certo. Grande Alberi, parabéns, irmão. Obrigado. Meu amigo Wanderlei da Sanfona. Olha aí, coisa boa, coisa boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver quem mais está aí com nós. Deixa eu dar uma olhadinha. O Loreni Neto Antunes está aí com nós. O Diulimato, já falei. O Nadir Anselme, ele aqui de Caxias do Sul está aí com nós. também. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver quem mais. O Assunção Presta, já falei. O Diulio de Mato também. A Diz Sequinote, um grande abraço a Diz Sequinote, né? Deixa eu ver quem mais está aí com a Ana Regina. Agora eu vou tocar essa aqui do Caxias do Sul. Saudades do Paraná. Essa aqui vai para a Laurinha. A música me pediu. Não achei, Laurinha. Não achei com os Monarca, né? Mas vai essa aqui, Saudades do Paraná. Saudades do Paraná. Saudades do Paraná. Alô meu amigo, É sim, é visitar o Paraná E vai depressa, já que eu não posso ir Chegue nas rádios, dá tudo quanto é lugar Para que o povo todo possa te ouvir Leve um abraço no canção meio do sul Pra céu azul, pra relante, sarentinho Santa Isabel, Santa Eleva e Santa Antônio Santa Tereza, São Miguel e Irati Santa Isabel, Santa Eleva e Santo Antônio Santa Tereza, São Miguel e Irati Santa Tereza, São Miguel e Irati Santa Tereza, São Miguel e Irati Calpatrosa da Rádio pelo Maracu Vai em meu PM, no Paraná vai ir Vai em Planalto que é para ela, é realiza Cheguei na pérola, lugar onde eu nasci Vai em Américo, Cascavela e Pato Branco Em Medianeira que eu morei quando mori Vai em Toledo e lá na Foz do Iguaçu Vai em Campeca, Castor e Mandaguari Vai em Toledo e lá na Foz do Iguaçu Vai em Campeca, Castor e Mandaguari Rolhei a perna ali pelo pérolaio Tem um abraço no ar dele de morais Paraná é um sinais gaúcho que eu conheço Que representa a terra dos pinheirais Vai em Londrina, Maringá e Marguerê Em São Mateus e São José dos Pinares Faça sucesso em todo lugar que eu for Para que o povo não despeça jamais Faça sucesso em todo lugar que eu for Para que o povo não despeça jamais Temperatura 8 graus É sucesso, Gaúcho Você ouve aqui na Rádio Cato A Cucarana, Arapocas e Araucaia Faça em Palmas, Palmeiras e Paranaguá Tem Curitiba, Colombo e Campo Mourão Campina Grande, Calivô e Teu Pará Fala pra todos que me ouvem nesta hora Que aqui de estando eu canto pra ler o geral Fiz esta letra pra abraçar meus ponteiros E pra matar a saudade do Paraná Fiz esta letra pra abraçar meus ponteiros E pra matar a saudade do Paraná É sucesso, Gaúcho Você ouve aqui na Rádio Carreta Velha A Rádio Carreta Velha Uma rádio de mão baixa Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Adão Mergulhão Uma boa semana, colega Alberi Sucesso, Feliz Dia do Namorado A vocês e meus amigos Muito obrigado, meu amigo Adão Mergulhão Um grande abraço pra você, pra mamãe Pra toda a família aí, tá bom? Sucesso pra você aí também, Tauravé Tamo junto Jacir da Costa Boa noite, amigo Alberi e Penda Regina Jacir da Costa lá do Rio Um grande do Norte, Penda Regina Um grande abraço pra você, Penda Jacir da Costa, né? Feliz Dia dos Namorados Pra ti e pro teu esposo, né? Um grande abraço pra você A família, obrigado por estar com a gente, né? Olha aí, ó Um grande abraço então pra você Pro esposo aí Pra família toda aí, Jacir da Costa Aí, no Rio Grande do Norte Sempre palanqueadinha com nós Nosso muito obrigado pelo carinho, né? Adão Mergulhão Hoje é um dia abençoado Para curtir com as prendas Colega Alberi Olha aí, ó Mas eu já tô com a minha aqui, ó Então não perde tempo, homem do céu, né? Sai aí no São José do Palmar aí, né? Sai correndo aí Porque senão daqui a pouco Você fica sem nada, né? Grande abraço pra você É, eu Dia do Namorado Um dia que nem hoje Eu já tava batendo nas portas, né? Aquela que me abrisse a porta Eu já tava entrando Diga, é aqui que mora a Terezinha Não, a Terezinha É ali do lado Ah, tá Então desculpa Mas é quem é que é a carregulhinha ali? É a Marlene Mas era essa mesmo que eu tava procurando Mas que tal Maurício Missioneiro Boa noite Feliz Dia dos Namorados Casado Deve estar frio Por aí, seu abelhinho abraço Mas com certeza Temos com oito grau E caindo Caindo cada vez mais Aqui no meu termômetro Aqui tá quatro graus Agora zerou Agora zerou quatro graus ali, né? É, é quatro, né? É quatro graus Aqui não dá pra olhar bem pelo vidro aqui Mas tá quatro graus Se não me engano Tá quatro graus ali Aqui no clima de tempo Tá oito graus Mas o clima de tempo Ele vê a região Não vê o local Aqui no local Aqui tá quatro grauzinho Mas tá bom demais Um fogãozinho Além aqui do lado Aqui Meu amigo Maurício Missioneiro Eita lasqueira Tempo As ventas Tem o cabelo Tudo enfumaçado Mas vai Vai simbora Vai simbora Pião não Distância não dá Bola pra isso Adão Mergulhão E dele Chimarrão Na segunda Não Aqui é É de segunda É de segunda É de segunda Mandou aqui pra nós Ah não Mandou aqui um Uma veinha Batendo palma pra nós Obrigado Dona Bianca Obrigado Obrigado Adão Mergulhão Oi Que tal meu amigo Adão Mergulhão Cuidado pra não cair Aí nos Pantanal Aí de Santa Vitória Do Palmar Santa Vitória Do Palmar E tem muita lagoa Muita lagoa Boa pra pescar Adão Mergulhão Boa noite Dona Bianca Feliz dia dos namorados A vocês E um abraço A nossa Vitorinha Vitorinha Olha aí o Adão Mergulhão Homenageando a Vitória Ademar Ademir Braga De Paula Boa noite Meu amigo Abelito Tô na escuta Roda uma música E ofereço para mim Aprenda Maria Luzia De Paula Que temos Completando 35 anos de casamento Feliz dia dos namorados Para ela Um abraço Para todos aí Olha aí Mas então vai toda A programação de hoje Aí pra tua prenda Meu amigo E como é que é Aquela sanfona vermelha Já tá tocando Ou não Eu quero ouvir E roncar aqui Quero ouvir E roncar aqui Um grande abraço Pra você e a família E um feliz dia Do namorado Pra vocês dois Tá bom Não botemos nem Uma música apaixonada Hoje Esquecemos disso Mas Chiquita Não é tão apaixonada Ela conta a história De um casal Mas tinha que botar Uma bem apaixonada Naquela de cair Os botear do bolso Deixa ver aí Quem mais tem com nós A dona Bianca Mandou os coraçãozinhos Bom também Bom também Dona Bianca Muito obrigado Um abraço A Dom Migulhão A Vitória Também manda um abraço Olha aí Olha aí Deixa eu ver Esmar Ferrão Esmar Ferrão É isso Esmar Esmar Ferrão Tá aí com nós Atualizou Agora atualizou de novo Do Alegrete Resumindo Do Alegrete Não foge o garrão Primeiro peço licença Porque assim foi Meu ensino Assim foi meu ensino Depois da licença dada Eu mesmo me determino O meu abraço a todos Pois sou um gaúcho fino Mas que tal hein Um abraço meu amigo Só cuidado Casaspa do Boi Brasil Olha aí Já peguei Já peguei o verso dele aqui Obrigado da companhia Meu amigo Esmar Ferrão Que tá aí palanqueado com nós Adão Mergulhão Eu toco gaita Ponto colega Olha aí Imagina Então homem do céu Então você atira Pra Sarah Gaúcho aqui Você atira Bota a gaita nas costas E vem pra cá Nelson Correia Eu estou de olho Um abraço Se enxaram Esse casal de amigos Obrigado meu amigo Nelson Feliz dia do namorado Do namorado Pra ti Pra tua prenda E muitas felicidades Muita saúde Que é isso que nós precisamos Namorado já temos Agora precisamos de saúde Namorado não precisa mais E a dona Bianca Tá chamando o pessoal Tá chamando o pessoal Aqui Alô Ribeiro Sanfoneiro Cabra Bom Saímos no trato E voltamos Vamos lá Essa vai pra todos Sanfoneiro Vai pra guitarra Vai finção Da faixa O baileu da minha terra É mais ou menos assim Começa bem no começo E só terminar o fim Uma sanfona rasgada Eu vou dando uma sanfona Eu vou dando uma manchada A noitada está pra mim O salão meio escuro O negócio fica bom Eu acasso uma guria Segurinha de vilão Encosto ela no peito E na palma da minha mão Quando ela pelas tantas Sanfoneiro muda o tom Arrepia na sanfona Capricha no barreirão O povo todo saplau Que pega fogo no salão Todo mundo bate palma Sanfoneiro Cabra Bom O baileu da minha terra É diferente daqui Quem tá fora quer Pra quem já entrou Não quer sair Depois do par da água esquerda Vai até o sol surgir Marido perde as mulheres Vai esquecendo o guri São tantas prendas bonitas Não fica ninguém parado É uma coração que aguenta Um gaiteiro apaixonado Quem vem pro baile solteiro Volta pra casa casado Quando ela pelas tantas A foneiro muda o tom Arrepia na sanfona Capricha no barreirão O povo todo saplau Que pega fogo no salão Todo mundo bate palma Sanfoneiro Cabra Bom O baileu da minha terra É diferente daqui Quem tá fora quer Quem tá fora quer Pra quem já entrou Não quer sair Depois do par da água esquerda Mas até o sol surgir Marido perde as mulheres Mas esquecendo o guri São tantas prendas bonitas Não fica ninguém parado É uma coração que aguenta Um gaiteiro apaixonado Quem vem pro baile solteiro Volta pra casa casado Quando ela pelas tantas A foneiro muda o tom Arrepia na sanfona Capricha no barreirão O povo todo saplau Que pega fogo no salão Todo mundo bate palma Saboreiro Cabra Bom Aguanta coração Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Penda Regina Tem algum recado pra dar aí? Enquanto eu dou uma olhada Aqui nos nossos Apoiadores culturais Isso, eu quero mandar Um abraço especial Pra Santina Pereira A nossa querida vizinha Que tava fazendo aniversário Na semana passada E ela estava lá Na chácara dela Recebendo os convidados Filha, família Um grande abraço Pra essa prenda Que Deus abençoe Essa Amanda Guerreira Com muita paz Amor Saúde Felicidade Tudo de maravilhoso Pra você, Santina E eu estive lá na chácara E ela não me viu Mas que tal? Peguei um espeto Fui comer lá Pô de cima da casa Da coxinha De tanta gente que tinha Ela não me viu Viu só, Santina Alguém me perguntou Mas o senhor aqui Se o senhor foi convidado Eu digo sim Fui, pela nossa Viu só, Santina Viu os conversos Maravilhosa Maravilhosa Deixa eu dar um dia aqui Nossos apoiadores culturais Cabeleireiro Borges Tadeu Borges Chave na hora Avenida Rio Branco 1236 Bairro Rio Branco Caxias do Sul Fone 99988 1882 Olha aí Cabeleireiro Borges Não, você não pode perder Erva Mata e Diamantina Essa belezura que tá aí Né, Pranda Regina Mostra aí o coro Representante da Serra Gaúcha Carlos Desante Rua João Bêtega Mas com cuidado Que eu tenho ciúme Dessa erva eu tenho ciúme Na Rua João Bêtega 1104 Bairro Sagado Filho Fone 3213 1425 Ou aquele de Arreio 054999 349401 Ou liga aqui pro Gaúcha Abelique Eu já dou um jeito De mandar a erva pra você Tá bom? Nosso telefone Deixa eu ver quem mais aqui Refugiador de Máquina De Lava Roupas TVs, micro-ondas Eletrodomésticos em geral Telefone E o WhatsApp Né 054999 9383 382 999 9383 382 Esse é o telefone Do meu amigo Valdevino 054 3027 3420 Tá aí Meu amigo Valdevino Que arruma qualquer coisa Arruma televisão Arruma máquina de lavar roupa Frigideira Arruma tudo Serraleria PLG Do meu amigo Paulo Na Rua Felicidade Bem na frente Do Galpão Número do Chobeli Número do 1212 054 996886117 Né E automóvel Aliacento Automotivo CLRS Do meu amigo Clodoveu Na Rua Jorula Calegari 1020 Caxia do Sul Telefone 999 67 34 39 993 Pô, mas hoje também ia atrapalhar Será que é o frio? É o frio É, o telefone do Clodoveu É 9 99 67 39 93 Agora deu certo Agora deu certo Né E essa erva aí, né Tem que pegar ela com carinho Né Porque essa aí é boa demais Deixa eu dar uma olhadinha aí Quem mais tá aí com nada Deixa eu dar uma olhadinha Pra não acumular muito recado aqui Olha que vou Colega Alberi Nem que seja De a pé Mas com certeza Homem do céu, né Bolei a gaita nas costas aí E vem na carona Carlos Eduardo Severo Boa noite Boa noite Carlos Eduardo Severo Será que é o nosso amigo Severo aqui? Não é Rodrigo Ah não, é Rodrigo, né Rodrigo Aqui não é o nosso aqui Aqui de Caxias, né Não é É, nosso amigo Carlos Eduardo Severo Tá aí com nós Nosso muito obrigado Um grande abraço Obrigado pela companhia Adão Mergulhão Que maravilha Diz aqui o Adão Beleza Chicoalhada 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 Olha aí É, pois é Oh, coisa boa Meu Deus do céu Diz aqui o meu amigo Adão Mergulhão Né Roda Roda Teixeirinha Aliança de Ouro Ofereço a você Colega Opa Deixa eu dar uma olhadinha A todos de novo Colega Alberia Dona Regina E a todos os casais Daqui a pouquinho Já vamos rodar Quero mandar lá também Lá pro nosso amigo Lá no Lá na Paraíba Néstor Néstor Zairo São Paulo Já tá aí Manda aí no Zap Zap Manda aí no Zap Zap Tá bom Néstor Mas hoje será que Vamos botar Essa música Né Do Teixeirinha A Morte Não Marca Hora Hoje é um dia feliz Homem do céu Né Vamos botar uma outra Mais alegre Mais apaixonada Dele aí Não rodo Rodo depois pra você Eva Borges Boa noite Meu amigo Alberi E esposa A prenda Regina Se por cima Manda uma música Chaleira preta E os meus grandes amigos Altair Dá um laço E aí Caxias E para o grande Gaiteiro Osni Correia Osni Correia De Gramado Desde já Muito obrigada Um grande abraço Para você E para a prenda Regina Daqui do Espírito Santo Olha aí Um grande abraço Nossa querida amiga Eva Borges Aí no Espírito Santo Palanqueadinha Com nós Nós somos muito Muito obrigado mesmo Né Deixa ver Quem mais está aí Não tem mais ninguém Deixa dar uma olhadinha Que não atualizou Que não atualizou Sei que tem mais Que não atualizou Né Chaleira preta Anota aí Pra prenda Regina Vai anotando aí As bojas Porque senão Depois eu me perco aqui Né Eu tenho cheirinha A hora não Aqui é a morte Não marca a hora Né Se marcar Se nós estávamos Lascados Enquanto o Roberto Mendes Canta Cala a Boca Batista Né O Cala a Boca Batista Do Roberto Mendes Quero mandar um abraço Também pro Roberto Mendes Pra Dona Sônia Né Um abraço especial Pra esse casal Que mora no nosso coração É E um feliz dia E um feliz dia dos namorados Pra eles Caúcho Caúcho Alberi E o Chiquinho Apresentam Repontando Tradições Desculpa Eu bati aqui no teclado E É um feliz dia dos namorados Pro Roberto Mendes E a Sônia Mendes Que Deus abençoe Esse casal Que mora no nosso coração E pra família toda Isso E pra família Os filhos casados Também As suas esposas E pra Dona Santina E o seu E seu Lá de Líder Feliz dia dos namorados Pra eles também Feliz dia dos namorados Exatamente Não é porque nós temos o cadáver Não podemos namorar Não é Dona Santina O que é isso? Roberto Mendes Cala a boca, Batista Sempre fui um giro velho Medidão a ser artista Mas quando eu pego umas pingas Já não há quem me resista Só eu que quero cantar Só eu que sou repentista Mas sempre tenho que grita Cala a boca, Batista Batista, Cala a boca Defensa e não exista Fica de pico Cala a boca, Batista Batista E agora eu vou voltar no carro E se deu comigo Não vai exigir Eu estava no padrão Em Santa Ana da Boa Vista Eu fui dançar com uma prenda E lá no meio da pista Eu tinha conversa nela Pra começar a conquista Eu vi os gritos do velho Cala essa boca, Batista Batista, Cala essa boca Defensa e não exista Fica de pico Cala a boca, Cala essa boca, Batista E pra não apanhar no velho E pra não apanhar no velho Larguei o par e mudei até de profissão Fui dar uma de repórter Pra capa de uma revista Com a filha do Chico Pai Eu fui fazer uma entrevista Quando eu fui falar com ela Quando eu fui falar com ela Eu sou uma de artista Contigo Pai Eu gritou A lança a mão com a artista Atista, Cala essa boca Defensa e não exista Fica de pico Cala a boca, Cala essa boca, Batista Aí achei que era demais Fiquei o desaforo E meia a mesa Naquela hora em diante Botei o velho na lista E fui falando pra ele Pode baixar essa pista Quando foi no pino para ele Perdi a gata de pista E o povo todo que estou Cala essa boca, Batista Atista, Cala essa boca Defensa e não exista Fica de pico Calado, Cala essa boca, Batista E o dia já vinha clareando E já demorava a mão E botei a viola no saco E botei a pezinha E tudo mais Só pra dar cigarro E ser porca velha E ser a sorte É sucesso gaúcho Você ouve aqui na Rádio Carreta Velha Na Rádio Carreta Velha Deixa eu ler os recadinhos Antes de eu tocar aqui Do Teixeirinha Nestor Luiz Barelo De Formigueiro Boa noite amigo Amelino Matos E Dona Regina Um forte abraço a todos Nestor Não sai daí Que hoje eu tenho Uma música tua Que a Lede Maria Me mandou aqui Tá bom? Pro Teixeirinha na Sema Extrapassão também Pro Teixeirinha na Sema Também Grande abraço E Feliz Dia dos Amorados Também Pra todos Que Deus abençoe vocês Lede Maria Já compartilhei Nos Quatro Cantos da Querência Obrigado Lede Maria Dar um abraço É porque ele já arrumou Amigo Adão Megulhão Abraço Diz a Lede Maria Adelar Borges Obrigado De coração Querida amiga Regina Diz Siquinote Boa noite amigos Feliz Dia dos Namorados Obrigado Igualmente pra você Diz Siquinote Obrigado Diz Siquinote Também pra você Que Deus abençoe São Foneira Do Rio Grande do Sul Deixa ver Quem mais tá aí Não tem mais ninguém Então E aí Cheirinha A morte Não marca a hora Alô Alô Amigos Vamos ser realistas Sabemos que a morte Ela não marca a hora Aqueles que quiserem Falar depois da vida Herá que escrever antes Viz explicando agora E como eu queria Falar depois da morte Então estou falando E eu já sou outra hora Dizendo adeus amigos Meus fãs Meus familiares Meu coração parou Já estou indo embora Televisões e rádios Vocês estão ouvindo Também veriam a foto Em todos os jornais Dizendo que eu morri E é pura verdade O dono desta voz Já não existe mais Aqueles que puderem Venham em meu velório Amigos e parentes Meus fãs Venham também O último adeus Eu quero de vocês Será o maior presente Que eu levo pro Andei Será a última noite Que eu passo por vocês Deitado em minha caixa Juntos que eu quero bem Não é preciso choro Sorriam para mim Responde meu silêncio Depois o padre vem Encomendar meu corpo Pra Deus ao infinito Depois pegue nas alças Carregue o meu caixão Me leve por favor Pra uma imamorada Cantando a minha música De gaita e violão Quero que as duplas cante Em dueto chore os ás Quero um bom reclamador Se não é pedir demais Quero dois bons trovadores Indesminando os de rima Enquanto o povo me atira Todas as flores por cima Não ponham-me na parede Quero túmulo sobre o chão Meu busco de bronze em cima Abraçado ao violão O busco será mais tarde Fazer a família amante Marque o lugar que descansa O cantador do meu grande Aqui fica meu corpo Minha alma vai pro céu Pagar os meus pecados Se eu fui pecador Se eu puder voltar Espiritualmente Quero fazer o bem Ao povo sofredor Aonde houver crianças Cuidando-as estarei Curando as enfermas Amenizando a dor As que tiverem fome Arranjarei o pão Me ajude a fazer isto Meu Cristo salvador Cantores e cantoras Também vou proteger Cantar foi o que eu fiz Quando na terra andei Chame pelo meu nome Quem precisar de mim Se Deus me der licença Contigo eu estarei Gaúcho, Alberini e o Chiquinho Apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Deixa eu só ler aqui Os recadinhos Que eu me perco aqui Depois o Nestor Vai cantar pra nós Obrigado por tudo Amigo Alberi de Março Eu que agradeço A tua amizade Querida amiga Nós que agradecemos Com certeza Nós é que temos que agradecer A amizade de vocês Se não fossem vocês Não tinham porquê Nós estarmos aqui Podíamos botar Uma prelice rodar E sair daqui Mas é vocês O carinho que nós recebemos De vocês E você sabe disso Quando a gente se encontra A gente se encontra Mais feliz Nestor Luiz Barelo Estamos compartilhando Esse baita programa Gaúcho Obrigado meu amigo Nestor Luiz Barelo Uma vez um cara Me ofendeu Me ofendeu Aqui pelas redes sociais E ele achou Que eu nunca ia encontrar ele Aí um dia encontrei ele Digo Quem sabe o senhor Quer me dizer agora Pessoalmente O que o senhor Me falou lá no Facebook Aí ele dizia Mas eu não me lembro Não me lembro De ter falado nada do senhor Então Isso é É bom É bom porque O carinho que a gente recebe aqui Quando a gente se encontra A gente devolve Se a gente receber alguma Alguma coisa aqui A gente devolve também Nunca mais o cidadão Apareceu aqui Alexandre Garcia Mato Grosso Palanqueado com nós Nós somos muito obrigados Um grande abraço Alexandre Garcia Sempre palanqueadinho Com nós Aí Paranaguá Paranaguá Paranapuã Eu achei que era Paranaguá Mas não É Paranapuã Aí palanqueadinho Com nós Alexandre Garcia Aí em Mato Grosso Nós somos muito obrigados Na companhia Lede Maria Vou fazer a simpatia Para ver se o santo Vai gritar Se ele não gritar Numa semana Ele já morreu Aí não Tem jeito Aí tem que apelar Para a encruzilhada Mas essa simpatia Não posso ensinar aqui Tem que apelar Para uma sexta-feira Numa encruzilhada E a sexta-feira santa Ainda E deixa assim Essa não posso ensinar ao vivo Deixa assim Lede Maria Porque tem que ir meio sem roupa Lá na aula Mais Tem que ir meio sem roupa Nesse frio Deixa assim Do Carmo A Buquera Que está aí com nós Boa noite a todos Boa noite Do Carmo Um grande abraço Para você e a família Essa piada aí é legal É legal Só não posso contar aqui Pensar Tem criança ainda Lede Maria Nego Amaral Amaral Ela está chamando o povo Quem ela está chamando Não vou ler todos aqui Porque ela está chamando Só vou Só vou dar um ok aqui Porque ela está chamando Todo o povo Acordando o povo aqui Deixa eu ver Quem é que falou aqui Rosi Rosi Fontoura Parabéns Obrigado Rosi Obrigado pela companhia Um grande abraço Para você e a família A Rosi Fontoura Que está aí com nós A Brenda Regina Manda um abraço para ela Um grande abraço Para a Rosi Fontoura Que Deus abençoe Essa prenda Obrigada por estar com a gente Meu amigo Meu irmão Lisandro Almeida Fernandes Buena Este casal top Da Serra Gaúcha Lisandro Um grande abraço Para você Um feliz dia do namorado Para você Para tua prenda aí Deus abençoe vocês sempre Nossos amigos Que uma hora Temos que trazer O Lisandro para cá Com a esposa dele Não veio para cá ainda Temos que trazer Uma hora Combinar aí Lisandro Combinar aí Para tu subir a serra Aqui Depende do Gonçalves Está pertinho Aqui no fim de semana Vem passar o fim de semana Com nós aqui Está bom Está sempre compartilhando Eu até esse dia Fiquei com medo O Facebook Tirasse o Face dele O meu tiraram Se compartilhar demais O Facebook Tira Maurício Missioneiro Ah tá A Lede Maria Está chamando aqui Lede Maria É verdade Bem assim mesmo Amigo É uma enorme Felicidade Quando a gente Conhece os amigos É verdade Eu fico feliz Às vezes Tem uma pessoa Que acompanha a gente Há 5, 10 10 anos Aqui no Facebook E de repente A gente se encontra Que coisa boa Isso Deu pra ver Naquela janta tua Sim Quantas pessoas Que a gente Veio lá do Paraná A gente Achei que Difícil A gente se encontrar Lede Maria É melhor deixar Assim mesmo Amigo Abelê A Lede Maria Não está querendo Não está querendo Nessa receita Essa simpatia É o conselho Amiga Essa simpatia Ela não está querendo É perigoso Formigueiro É perigoso Tem muita formiga E sem meio Sem roupa No encruzilhado Na sexta-feira de noite Tem muita formiga Leda Benítez Alves Boa noite A todos Gauchada linda Obrigado Leda Benítez Alves Um grande abraço Pra você Pra Ana Regina Um abração Pra Lede Benítez Alves Que Deus abençoe você E um feliz dia De namorado Pra ti E o esposo Lede Maria Boa noite Querida amiga Teresinha Marinho Grosso Abraço Olha aí O dia que estava Essa amiga Teresinha Não vi Ela por aqui ainda De repente Fica algum recado Aqui Eu quero pedir desculpa Pra alguém Se eu não li o recado Escreve de novo Porque às vezes Não aparece aqui pra mim A minha internet Aqui Não sei se é a internet Ou se é o computador Eu vou ter que mandar Eu vou ter que mandar ver isso Às vezes fica um monte de recado Que eu não vi aqui Depois que a gente desliga Aí fica mais leve Aí aparece Aí eu fico sentido Porque eu não vi aqui Então se eu não li o recado De vocês Vão vendo Ainda eu vou lendo Se eu não li Escreve de novo Duas Três Quatro Cinco vezes Que eu vou ler aqui Tá bom Não porque às vezes A pessoa vai dizer Não Mas pulou o meu recado Pulou Aquele gauchinho lá Pulou o meu recado Mas não é Às vezes a gente não vê mesmo Lede Maria Boa noite Querida amiga Laura Nunes Abraço pra você E sua família também Olha aí Coisa boa Boa noite Querida amiga Rose Fontour Abraço Diz a Lede Maria Deixa eu ver Tá tudo certo Então tá Agora nós vamos rodar aqui Quem é que pediu Deixa eu ver Alguém tinha pedido aqui Ah o Nestor O Nestor Que vai cantar pra nós Agora aqui O Nestor Lá de Formigueiro E a Lede Maria Que me mandou Essa música dele Porque ele deve ter me mandado Mas como deu um problema No meu computador É que eu perdi Todas as músicas Então tive que pedir De volta para os amigos Agora estou dando Um ódio esperto Agora estou colocando No outro computador Para mim não perder Porque é coisa eletrônica Você pode perder tudo De uma hora para a outra Nestor Nestor De Formigueiro Nestor Gaúcho Eu sou gaúcho De Formigueiro Eu tenho orgulho Deste meu visão Aonde tem muitas Tremas bonitas E esta gente hoje Tem tradição Mas eu amasso Ao meus Volterianos O simples verso Nesta canção Mas eu amasso Ao meus Volterianos O simples verso Nesta canção E esta gente hoje Depois de eu É mais ou menos assim Minha amiga A canção Que eu estou cantando Não sou da gaiça E violão Quero mandar O meu quebrado Espero Não sou que Esquiou a tradição Para as vendas grandes e pequenas, tá violada até o padrão. Para as vendas grandes e pequenas, tá violada até o padrão. Para as vendas grandes e pequenas, tá violada até o padrão. Para as vendas grandes e pequenas, tá violada até o padrão. Para as vendas grandes e pequenas, tá violada até o padrão. Para as vendas grandes e pequenas, tá violada até o padrão. Para as vendas grandes e pequenas, tá violada até o padrão. Para as vendas grandes e pequenas, tá violada até o padrão. Para as vendas grandes e pequenas, tá violada. Para as vendas grandes e pequenas, tá violada até o padrão. Zé Renato, né? Eu não sei quem é deles que me ligou aí. Eu me esqueci de perguntar o nome, né? Mas alguém aí de Viamão me ligou, né? Agradecendo, tava escutando, né? Nós perdemos Zé Renato aí há poucos dias aí em Viamão, né? Então, quero mandar um abraço aí a toda a família dele, né? Que Deus abençoe eles, que dê força nessas horas para eles aí, né? Porque é difícil, um homem novo, né? Perdemos Zé Renato aí de Viamão. Mas, e também mandar um abraço para o Ju, que é sua gaita. E agradecer a farinha que ele me mandou aí de três cachoeiras, né? Aí de três cachoeiras, uma farinha de mandioca, né? Extra virgem para mim fazer um remédio aqui para essa doença que eu peguei. Como é que é? Herpesóster. Herpesóster. Mas é, americano esse bicho? É quase. Meserável. Peguei, consegui pegar um americano. Meserável. Leudimaria Tiatino Voz do Sul. Olha aí, tá chamando Tiatino Voz do Sul. Ei, já cantou aqui. Rose Fontoura, abraço. Obrigado, querida amiga. E olha quem tá aqui com nós, a Mari Fachin. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Mara. Um feliz dia do namorado para você e para o teu esposo aí, né, dona Mara? Você é uma guerreira, junto com a prenda Regina aí, né? Pelhando lá no Hospital Geral, né? É isso aí. Um grande abraço para a Mari, né? Para a Mari Nesca. Que Deus abençoe essa prenda. E tá junto, pelhando comigo lá no hospital, achando e, vamos dizer assim, a cura, né? Buscando a cura. Buscando a cura. Que Deus abençoe nós e todos os pacientes que estão lá. Exatamente. E vocês já venceram, Mari. E vocês já venceram. Vocês duas são guerreiras, né? Somos guerreiros. É, olha aí, ó. Que coisa boa, coisa boa. Um grande abraço, Mara. Obrigado pela companhia aí, tá bom? Deixa eu ver quem mais tá aí com nós. Salete da Silva tá aí. Oi, diz ela aqui. Boa noite, Salete. Seja bem-vinda. Não diz onde é que era. Salete da Silva tá muito bonito vocês, casal. Obrigado, querida amiga Salete da Silva aí, palanqueadinha com nós. Muito obrigado. Um abraço pra sua prenda, né? É verdade. Somos de vacaria. Olha isso, de vacaria. Opa, de vacaria. Tem a nossa Salete Fortuna também, aí de vacaria, né? Sim. Sempre nós acompanha. Um grande abraço a todos vocês, de vacaria. Daqui a pouco tem música de vacaria, não? Sai daí. Deixa eu ver quem mais tá aí com nós. Deixa eu dar uma olhadinha. A Laurinha tá aqui, mandando um abraço pra quem? Pra quem? Pra você, prenda Regina. Tá mandando um abraço. Um abraço pra Laurinha também, que Deus abençoe ela. O Papai Osvaldo, que Deus abençoe os dois. Lede Maria, obrigado pela música, amigo Abelidemar. Sucesso hoje e sempre pra você. Obrigado você por ter me salvado aí, né? Porque o Nestor sempre aparecia aqui. Eu sabia que eu tinha música, né? Mas eu perdi aqui, né? Deu uma pane aqui no computador, mandei arrumar. Quando voltou, voltou sem as músicas, né? E aí eu fiquei, né? Fiquei devendo aí pra muita gente. Muita gente. Agora eu tô buscando de volta. Tô buscando de volta. Rose Fontoura tá aí com nós. Arrasou, diz ela aqui, né? Você que arrasou aí com nós, né? Ô, Rose. Um grande abraço. Obrigado pela companhia. Lede Maria, parabéns. Sucesso hoje e sempre pra você, amigo Nestor. Lizes Barelo, Barelo. Ô, Lede Maria. Dá uma força grande aí pros artistas. Lede Maria, boa noite, amigo Valdir Rosa. Abraço. Olha aí. Olha aí. Que coisa boa, coisa boa. Laura Nunes, oi. Boa noite. Tudo bem com você? Abraço. Lede Maria. Mandando um abraço pra Lede Maria, Laura Nunes. Valdir Rosa. Valdir da Web Rádio Gaúcho. Sucesso. Colega, aquele abraço. Obrigado, meu amigo Valdir Rosa. Um grande abraço. Sucesso pra você também. Tamo junto, entreverado. Não frouxevo nem um tempo. Coloca aí os teus horários, Valdir. Coloca aqui, ó. Aqui não tem essa. Tem umas rádios aí que você bota horários. Não falam. Não falam, né? Aqui não. Nós temos todos irmãos e temos na mesma causa. Na mesma causa. Divulgando as tradições gaúchas. Então, é um prazer que o amigo coloque aqui, ó. Os teus horários aí pra gente poder te acompanhar também. Todos os nossos ouvintes aqui poder ir lá contigo. Depois o teu vem com nós aqui também. Tá bom? Porque a nossa causa é uma só. É a nossa tradição gaúcha, né? Ademir Bairros. Tá aí com nós. Boa noite, meu amigo Albeirinho. Um forte abraço pra você. Obrigado, meu amigo Ademar. Aliás, Ademar, não é Ademir. Ademar Bairros. Tá aí palanqueado com nós. Mogi das Cruzes. Moro em Mogi das Cruzes, no Rio de Janeiro. Um grande abraço pra você, meu amigo. Obrigado pela companhia. Lé de Maria. Boa noite, querido amigo Roberto Mendes. Um forte abraço pra você e sua família também. Olha aí. Coisa boa, coisa buena. Amari Fachin. Deus te abençoe, minha amiga. Olha aí, Amari. Você também. Gratidão. Olha aí que coisa boa, coisa buena. Temos juntos e misturados. Nestor Luiz Barelo. Obrigado, querida amiga. Olha aí, viu? Olha aí. Agradecendo o Nestor aí. Deus é maior e tudo poderoso, querida amiga Regina. Diz a Lé de Maria. Também, com certeza. Obrigado, querida amiga. Diz aqui a Lé de Maria pra Laurinha. Maurício Missioneiro. Deixa eu ver. Por isso gosto do programa do amigo Humilde. Assim temos que ser. Olha aí. Mas com certeza, né, meu amigo Maurício, né? Eu fico sentindo quando, às vezes, eu vejo algum programa aí, né? Que é gaúcho também, né? Nosso aqui, da terra. Da terrinha nossa, né? A gente manda lá o site. O cara não bota. Não bota de jeito nenhum. Não bota, né? Às vezes nem fala. Nem fala. Nem fala. Fala o nome, mas não fala rádio, né? Ah, o que que é isso? O que que é isso? Não. Tá tudo errado. Ah, de São Paulo. Ah, de São Paulo. Ah, de São Paulo, meu amigo Ademar. Achei que era lá do Rio de Janeiro. Achei que era o parente do nossos amigos lá da Paraíba. Mas não, ele é de São Paulo aí, palanqueado conosco. Ademar Bairros aí. Então, um grande abraço pra você. Um feliz dia do namorado pra vocês aí, tá bom? Obrigado da companhia. Lé de Maria, boa noite, querido amigo Maurício Missioneiro. Abraço pra você e sua família. Também abraço mesmo. É um feliz dia do namorado aí pro Maurício, né? Pra prenda dele aí, né? Isso, feliz dia do namorado pra eles também. Exatamente. O Maurício tá sempre com nós aí. Nestor, Luiz Barella, muito obrigado, amigo Albelino. Demar, toca uma música das tuas que eu gosto. Se eu tocar uma das minhas aqui, você vai chorar, homem do céu. Não, 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 não. Deixa vocês tocar aí, né? Eu já toquei muito, já fiz muito. Meu sucesso já passou. Meu tempo já passou. Hoje é o tempo de vocês. Tá bom, Luiz Barella? Um grande abraço. Deixa ver quem mais tá aí com nós. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Quem mais tá com nós? Não tem mais ninguém. Então, aqui não atualizou. Então, nós vamos sentar ali a ripa aqui. Baitaca, secretário de obra. É o que eu mais queria ser, né? Trabalhei 12 anos na prefeitura. Não me deixaram ficar de secretário de obra. Porque eu queria um travesseiro desse. Bárbaro. Queria um travesseiro cheio de nota de 100, né? Bárbaro. Bárbaro, mas não consegui. Não consegui. Fiquei 12 anos na prefeitura. Só na picareta. Não, Baitaca, velho. Mas é daí, Baitaca, velho. Como é que tem passado, hein? Mal uma barbaridade, pessoal. Mas é por quê? Cantar não tá dando quase nada mais. Mas e o que que tem feito? Peguei um cargo público agora. Tô de secretário de obra. Vou contar pra vocês o que eu tô fazendo agora. Pra quem não sabe, pensa que isso é brinquedo. Levanto de manhã cedo, madrugada é bem escura. E pro serviço já ando tudo estropeado. E o compromisso tá dado que eu tenho na prefeitura. Clarei o dia, corro pra tudo que é lado. Pra dar conta do recado e o povo não reclamar. Beto de aparta, tapo o buraco à vontade. E as ruas da minha cidade não dá mais pra caminhar. Beto de aparta, tapo o buraco à vontade. E as ruas da minha cidade não dá mais pra caminhar. Tapo o buraco de noite, tapo de dia. Até domingo e feriado, tapo o buraco em plantia. Vivo folgado e ganho dinheiro de sobra. Estou enchendo a carteira de secretário de obra. Vivo folgado e ganho dinheiro de sobra. Vivo folgado e ganho dinheiro de sobra. E as ruas da minha cidade, tapo o buraco e valeta. Estalo água pro porra, não sei queixar. E por tudo quanto é lugar, tô botando manga preta. De manhã sendo bem antes que o sol esquenta. Dou de mão na ferramenta e a trabalhar eu me atraco. Faço serviço que o prefeito se emociona. E por tudo quanto é zona eu vivo tapando o buraco. Faço serviço que o prefeito se emociona. E por tudo quanto é zona eu vivo tapando o buraco. Na zona sul, na zona norte da cidade. Na urbana e na rural, tapo o buraco à vontade. Vivo folgado e ganho dinheiro de sobra. Estou enchendo a carteira de secretário de obra. Lá no meu bairro uma mulher desquitada. Num jeito tão delicado. Chegou e me falou assim. Lá na minha frente tá tudo virado em caco. Gostei um baita buraco, quero que pague pra mim. Me fui pra lá dar um amor pra vivendo. E não é que dá um acidente que eu quase que me arrebento. Me descuidei quando cheguei na verada. Dele uma resbalada e me fui inteiro pra dele. Me descuidei quando cheguei na verada. Dele uma resbalada e me fui inteiro pra dele. Um buracão que nem esse eu nunca vi. Tomara que ninguém caia dentro desse que eu caí. Falei pra ela, isso não é brincadeira. Um buraco desse tamanho só derrete escarvadeira. Agora sim as coisas melhoraram 100%. Meu travesseiro é feito de dinheiro. A minha coxa véia emendada só de nota é decente. Olha aí, olha que barbaridade, né? Eu vou ter que arrumar. Eu, quando fui à prefeitura, me mandaram pra secretaria de obra. Passei 12 anos chutando bola. Isso dá o chão que nem eu, né? Mas por que o prefeito não me mandou pra secretaria de obra? Hoje eu estaria com o travesseiro cheio de nota de cheio. Mas que barbaridade. O que é que eu ia fazer na secretaria de esportes, né? Encher o travesseiro de bola, não dá nem pra deitar, né? Grande abraço ao Baitaca aí, né? Esse taura do Roberto. Deixa eu ver quem mais tá aí com nós. Deixa eu dar uma olhadinha em quem não mais tá aí com nós. Muita gente chegando. Roberto Mendes, boa noite, meus queridos amigos e irmãos Alberi de Matos e Dona Regina. Estamos palanqueados na audiência. Feliz dia dos namorados a esse casal de amigos, eternos namorados. Que Deus abençoe sempre com saúde, paz, felicidade, prosperidade. Um abraço a todos os namorados e minha eterna namorada Sônia. Estamos juntos. Nosso amigo e irmão Roberto Mendes, um feliz dia do namorado pra você, pra Sônia aí, né? Que Deus abençoe vocês, a família, né? Sempre junto com nós. Hoje, hoje, quando a Regina, eu vi, estavam os guris dele apresentando o programa lá em Machadinho. Lá nas termas de Machadinho, né? Sim. E aquilo dá um orgulho tão grande pra gente, né? Dá a impressão que é um parente da gente que tá lá, né? É, agonizada, né? Eu admiro o Roberto Mendes por isso, né? Porque você fazer os filhos acompanhar o pai não é fácil, né? É difícil. Então, tem que dar os parabéns, né? Tem que dar os parabéns, né? A agonizada lá mandando ver, né? Ele não tá bem ainda pra puxar, pra bater no violãozinho lá e puxar a cordeona, né? Então, enquanto isso, os filhos estão dando conta do recado, né? Então, parabéns aí pra vocês, pra família e um feliz dia do namorado. Namorado, a gente namora sempre, né, Roberto Mendes? É o que eu acabei de dizer agora há pouco, né? A gente, que somos casados, graças a Deus, ele namora sempre, né? Bem feito pros solteiros, né? Os solteiros que não tem uma costelinha pra namorar todo dia, é bem feito. Bem feito pra esses caras, né? Tá cheio de prenda por aí, os caras não querem nada com nada, né? Mas que barbaridade! Eu fico doente com isso, né? Na minha época, na época do Roberto Mendes, na minha época, nós tínhamos que sair, camperear pra achar uma prenda. Hoje, estão tropeçando nas prendas e os caras desviam correndo e as prendas correndo atrás. Mas que barbaridade! Inverteu a situação, né? Inverteu a situação. Mas fazer o quê? Cada um no seu tempo, né? Aí, o Roberto Mendes mandando um 10 pra nós. Obrigado, Roberto Mendes. Valdir Roja, Web Rádio Gaúcha de Pelotas, Rio Grande do Sul, 24 horas no ar. Programa Canto Gaúchesco com o Valdir Roja, das 20 às 23 horas, todas as noites. Ah, esse que tal! Esse é fera! Esse é fera! Olha aí, todas as noites, né? E se eu fizer isso, eu desmaio aqui na frente do microfone, né? Olha aí, todas as noites aí. Então, vamos acompanhar nosso amigo Valdir Roja aí de Pelotas, né? Falando que há dito com nós aí, a Web Rádio Gaúcho de Pelotas aí, né? Anote aí um carvãozinho na parede aí, né? Que é toda noite aí, né? Dele Fandango aí. Maurício Missioneiro, que programa bagual. Obrigado, meu amigo Maurício. Tamo junto e não frouxemos nem um tento, né? Nem que racha o garrão. Deixa ver aí quem mais tá aí com nós. Deixa não, né? Rose Fontoura, abraço para vocês do Caíco, irmão do Coalhada. Opa! Olha aí, então, um grande abraço aí pro Caíco. O Caíco que canta e bate um bom bolegueiro por demais, né? E abre o peito, né? Esse abre o peito sem dó, né? Sem dó. Se ele não tocasse com o Jôno, acho que ele arrancava a metade da cordeira, né? Porque naquele bumbo lá, acho que ele já trocou as quase cinco vezes. Um abraço aí pro Caíco, aí Rose Fontoura, e pra todos aí do Galpão do Coalhada aí, né? Pra toda a família aí, tá bom? Eu tenho que ir lá no Galpão do Coalhada daquilo dia. Roberto Mendes, boa noite. Nossa querida amiga Lédia de Maria, um abraço. Olha aí, que coisa boa, coisa buena. Maria Fachin, Alberi, manda um abraço pro nosso amigo Gene Clare Canale e sua prenda Feliz Dia dos Namorados. Olha aí, vai toda a programação, então, de hoje. Vai toda a programação pra esse casal de amigos aí, né, Mari, né? Vai toda a programação de hoje, né? Um feliz Dia do Namorado pra eles aí, né? Pra da Regina. Com certeza, feliz Dia dos Namorados. Que Deus abençoe vocês com muita cumplicidade, amor e respeito. Diz o seu Vumara aqui, Antônio. Que barbaridade. Não, mas é verdade, homem do céu, né? Lá no campo, tinha que ensinar o cavalo e sair correndo pelas colônias lá. Aí, o... Como é que é? Lá de Passo Fundo tava aí, igual o José Oliveira. Que não me deixa mentir, homem do céu, né? E ainda tinha que botar o 38, porque chegava lá. Tinha dois, três já. Uma vez fui namorar uma prenda. Essa eu vou contar rapidinho pra vocês. Fui namorar... É casa de peão, né? De peão de estância, né? Casa com as festas no sol é desse tamanho. Nas paredes, passava um cachorro correndo, né? Cheguei lá, amarrei o cavalo no mato, né? De noite, né? Cheguei lá, prenda isso que era pra mim lá de noite. Cheguei lá, já via uma conversalhada lá dentro. Olhei pela festa, né? O Lampião lá, né? Tinha uns camaradas lá. Diga, ah, meu Deus do céu, né? Mas cheguei, né? Nunca corri de fantasma, né? Cheguei, baixei na porta, entrei. Eu tinha um 38, eu usava bem na frente. Bem na frente. Até tem uma foto antiga aí que tá aí. Usaram daquele jeito, né? Já os caras me correram os olhos. Tavam com umas peixinhas na cintura, né? Isso aí, eu levanto na bala, né? E aí, os indivíduos saíram pra fora. Saíram pra fora e eu fiquei com a prenda lá na sala. Fiquei com a prenda lá. Daqui a pouco eu vi meu pé subindo, assim. Era um facão, um treinista, ele empurrando o pé pra cima, assim. E aí, prenda regílio? E aí, o meu chuveiro só olhou, assim. Me deu vontade de pegar o robalho e dar um tiro na tábua, você só pra ver, né? Mas daí fiquei quieto, fiquei na minha, né? Quando saí pra fora, cadê meu cavalo? Soltaram meu cavalo, levaram meus arreiros. Voltei pra casa, a pé sem cavalo. A pesita, não é? É, e com o robalho na mão, olhando pra trás, pra tudo que era lá. Ver se os caras não estavam atrás de mim. Nunca mais apareci lá. A prenda tinha uns 10 namorados, saía um, chegava outro. Olha aí, seu Vilmar. Na sua região não era assim, né? Mas na minha era. Lá eu passo fundo, é desse jeito. Roberto Mendes, obrigado igualmente, meu amigo. Deixa ver. Ah, meu amigo, aí, tá aí palanqueado com nós. É verdade, meu amigo. Tá rindo aqui, né? Olha aí, o Roberto Mendes confirmou. Mas é, antigamente não tinha, não tinha prenda. Hoje nasce mais prenda do que pião, né? Coisa séria, coisa de louco. Só que em casa eu tenho três prendas aqui, né? Tenho três prendas e dois piões, né? O vizinho ali tem cinco, seis prendas, né? E um pião só, né? Miserável. Jota Machado, buenos, meu amigo, lindo casal, namorados, Alberi e Regina de Matos. Um forte abraço dos, não menos, estamos hermanados. Jota Machado e Zélia, parabéns, meus amigos. Obrigado, meu amigo Jota Machado. Um grande abraço pra vocês, né? Um feliz dia do namorado pra vocês. Porque esse aí é um casal que namora também, né? É um casal apaixonado também, né? Um grande abraço pra vocês, né, Pena Regina? Um grande abraço pra esse casal, pra Zélia, pro Jota Machado, né? E que Deus abençoe vocês com muito amor, cumplicidade, paz e respeito. É verdade. Grande abraço. Lede Maria, obrigado, amigo Roberto Mendes. Olha aí, Lede Maria. Deixa eu ver o que... Boa noite, amiga Maria Pimentel. Abraço. Olha aí, ó. Não vi a Maria Pimentel por aqui. Lede Maria, um forte abraço pra nosso amigo Caico. Olha aí, pro nosso amigo Caico aí, né? Um grande abraço pro amigo Caico, né? Aí o irmão do coalhado aí, né? Quem é que vai agradar pra nós? O Ney de Bertucci, querendo se abandonar. Depois Roberto Olen, deburgiu, cerrou. O Ney de Bertucci, querendo se abandonar. Revendo os pagos do lugar onde eu nasci. Só o eco respondeu-me nas canhadas. Me conformando da tristeza que eu senti. Abre as solteiras do campo do pensamento. E me banhei pra os meus tempos de burin. Onde a cavalo coloquiava nas coxinhas. Os cervexampos que também eu conheci. Já não se ouve mais o grito do troqueiro. Se perdendo na estrada empoeirada. Até a sombra, amiga e companheira. Onde o troqueiro fazia sua testeada. Hoje em dia nada disso mais existe. Onde o troqueiro fazia sua testemunha. Onde o troqueiro fazia sua testemunha. Com a brocha resseguida lá no canto. E a velha canga pendurada no baltão. Ó que a carreta que cantava pela estrada. Onde o troqueiro fazia sua testemunha. 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 Tive vontade de gritar aos quatro ventos, perguntando, tendo algo da coxilha, onde esperam os gaúchos nesta terra, os herdeiros da hipoteia corrompida. E o Chiquinho, nós estávamos curtindo aqui com a Penda Regina, eu vi que a Lede Maria pediu aqui o Bugio Serrano e era o que eu ia tocar. Mas, mas, como hoje é dia dos namorados, a Penda Regina pediu Casa de Amor com Roberto Mendes e depois o Jota Machado vai cantar a música que ele fez para a amada dele. Então, na sequência, saímos no troco e voltamos a Galopes, porque hoje é segunda-feira de outro namorado. Olha aí! Eu ando procurando e quero um dia encontrar uma casa de amor para mim poder morar. Não importa qual o custo ou quanto que vou pagar, só tem que ter os requisitos e agora eu vou citar. Essa casa tem que ser feita de carinho e amor e que seja abençoada por Deus nosso Senhor. Essa casa tem que ter um portão de boas-vindas e um jardim de flores belas e que eu possa ter ainda uma varanda da amizade para passar as tardes lindas e passar as tardes lindas e um quarto de ternura onde o amor cresça e não venda. Essa casa tem que ser feita de carinho e amor e que seja abençoada por Deus nosso Senhor. Essa casa tem que ser feita de carinho e que seja abençoada por Deus nosso Senhor. Essa casa tem que ser feita de carinho e que seja abençoada por Deus nosso Senhor. Essa casa tem que ser feita de carinho e que seja abençoada por Deus nosso Senhor. Essa casa tem que ser feita de carinho e que seja abençoada por Deus nosso Senhor. Amençoada por Deus nosso Senhor. É sucesso, Gaúcho. Você entra aqui na Rádio Carica Velha. A Rádio Carica Velha é uma rádio de bombacha. Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições. Eu ia tocar o Jota Machado, mas eu vou ler agora aqui os recadinhos antes que eu perca o recado aqui porque vai travar aqui o meu Facebook aqui, né? Então, Lé de Maria, boa noite, querido amigo Jota Machado. Grande abraço para você, para a prenda Zélia. Beijos. Olha aí, diz a Lé de Maria aqui, né? Coalhada, Coalhada, abraço do tamanho do Rio Grande, Peixeirinha da Serra, Dona Regina, sucesso sempre. Ô, meu amigo, nosso irmão, nosso amigo, Coalhada aí está aí com nós. Ó, um abraço do tamanho do Brasil para você, Tauravés. Sucesso aí no Galpão do Coalhada, para você, para o Caíco e para todos os teus parentes, teus irmãos aí, tá bom? Deixa eu ver quem mais está aí com nós, Roberto Mendes, Lé de Maria, se possível, Gil Serrano com Roberto Mendes e uma música do Jota Machado, Inferno ao Paraíso. É o que vai tocar agora, daqui a pouquinho, minha querida amiga. Roberto Mendes aí com nós, Lé de Maria, boa noite, querido amigo. Coalhada, Coalhada, abraço. Olha aí que coisa boa, coisa buena. Deixa eu ver quem mais aí, Lé de Maria está por aqui, Coalhada. Boa noite, Lé de Maria, complementando aí, ó, a Lé de Maria. Opa, agora, 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 o que que eu fiz aqui? Eu dei um enter, como é que você chama? Opa, segura, segura, só eu falo aqui, você não. Bom, agora não deu, agora, então vamos tocar aqui o Jota Machado, enquanto depois eu leio os retos do recado. Do Inferno ao Paraíso! Essa vai para Dona Zéia! Não vou fazer tantas coisas que já fiz Nesta minha vida é de andejo sem raiz Eu vou fazer tudo o que for preciso No Inferno ao Paraíso e voltarei a ser feliz Vou novamente beber água na cascata E ouvir nas matas o canto da passarada Eu vou fazer junto com a lua de prata Novamente serenata Pra mim, a mulher amada Eu vou fazer junto com a lua de prata Novamente serenata Pra mim, a mulher amada Eu vou fazer tantas coisas que já fiz Nesta minha vida é de andejo sem raiz Eu vou fazer tudo o que for preciso Vou do Inferno ao Paraíso e voltarei a ser feliz Vou novamente bater o taco da bota Lá pelas trotas no pandembo de fronteira Eu vou dançar um baneirão bem largado E um choque afigurado com a minha prenda faceira Eu vou dançar um baneirão bem largado E um choque afigurado com a minha prenda faceira Eu vou dançar um baneirão bem largado Eu vou fazer tantas coisas que já fiz Nesta minha vida é de andejo sem raiz Eu vou fazer tudo o que for preciso Vou do Inferno ao Paraíso e voltarei a ser feliz Vou novamente num roteio em facaria Dar alegria neste meu chucro coração Tira o meu laço, acampamento, gine de adecência, chucra, da pionada Que pontua a tradição Tira o meu laço, acampamento, gine de adecência, chucra, da pionada Que pontua a tradição Beleza, essa aí ele fez especialmente para a Dona Zélia Dona Zélia, é uma linda canção Diz que não foi fácil para ele pilar a Dona Zélia A Dona Zélia jogava o laço e ela saia para o lado Mas conseguiu, eu fiz a mesma coisa, meu amigo Deixa eu ver aqui os recadinhos aqui, né Deixa eu dar uma olhadinha aqui 4 graus nesse momento aqui na Serra Gaúcha Bem da Regina do Céu Vai levar Ô Chiquinho, taca fogo no fogão Não, deixa baixar o fogo Deixa ele também Ó, esse que tá comendo pinhão lá Jorginho dos Teclados, boa noite a todos Um abraço da minha Minas Gerais Opa, Jorginho dos Teclados Um grande abraço a todos vocês aí De Minas Gerais Nosso muito obrigado do carinho de vocês Nós estamos seguindo um cara aí, né Estamos acompanhando aqui no YouTube Um tal de Guto, né As Aventuras do Guto Aí de Minas Gerais Como é que é o nome da cidadezinha lá? Cristina Cristina Aí de Cristina Uma cidade pequenininha aí de Minas Gerais O Guri é fora do sério Eu gosto dele, Pernas Regina Ele tá viajando o mundo, tá conhecendo o mundo Mas o homem tem um coração tão grande Que onde ele vê uma pobreza Pelo que ele mostrou Ele é uma pessoa de classe média Porque ele fala que não tinha dinheiro pra ir pra estrada E tal, e foi Na raça e na coragem Ele ganha um dinheirinho no YouTube Mas quando ele chega num lugar Ele tava na África lá, né Uma pobreza muito grande lá na África Nossos irmãos lá da África, né Passando essa cidade Ele vai nos mercados Ele compra, faz um ranchinho E leva pra aquelas pessoas Ele chora junto com as pessoas É uma humildade Uma humildade grande É uma humildade grande É uma gratidão Né Desse guri aí Né As aventuras do Guto Né Aí no YouTube Né Todo dia ele posta aí Onde ele vai, onde ele não vai Né E o que ele faz, o que ele não faz Aí de Minas Gerais Aí dessa cidadezinha aí Chamada Já tô meio familiar com eles lá Cristina Já tô meio amigo deles aí Deixa eu dar um pulo aí, Cristina Deixa ver aí Quem mais tá aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha aí Deixa eu dar uma olhadinha aí O Jorginho dos Teclados Tá aí com nós Lisandro Almeida Estou aqui queimando as calorias Do feriado Mas na escuta dos amigos Bagualismo Gauchismo Aí que eu me refiro Abraço Obrigado meu amigo Meu irmão Né Lisando de Almeida aí Arrastando pipa aí Né Botando de um lado pro outro Né Só pra não perder o vício Né É a academia das pipas É, não Ele tá ficando forte Né A gente É amigo aí Pelo Facebook Eu não conheço o pessoal mesmo Mas é aqui Aqui pertinho Né Uma hora dessa Vamos pegar o carro Vamos aí pra Aí pra Bento Né É Então Né Ele era magrinho Né Agora ele tanto Carregar pipa Já tá Ó É É Ô Lisandro Deixa eu ver aí Quem mais tá aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha aqui Bárbaro Agora eu me perdi aqui É Roberto Mendes Trovador Sabino Vargas Boa noite Tietchan Chucrismo Ô Nosso amigo Sabino Vargas Um grande abraço Pra esse grande trovador Né Cantor Compositor Trovador Né Pajador Né De vez em quando Ele me dá uma espolhada Aí no zap zap Né Eu salto fora Porque eu sei que o homem É fera Na trova Né Grande abraço Pra você Sucesso Tem um programa também Bota os horários aí também Meu amigo Sabino Coloca os horários Porque eu não consigo acompanhar os horários de todo mundo aí Né Então Não gravo aqui na cabeça Então coloca aqui Que o pessoal te acompanha aí também Tá bom Sabino Coalhada Coalhada Tô esperando o dia dos Encalhados Abraço a todos Mas parece que não é bem assim Né Eu subo com coalhada Ele escolhe a dedo Né É Lá no galpão dele Ele para lá no fundo Né Quando as prendas vêm entrando Ele já fica olhando Né Essa não Aquela não Aquela não Ô coalhada Eu quero dar um abraço pra você Mas ele é quieto Mas é namorador Né Eu soube que ele é quieto Mas é perigoso O homem Jota Machado Boa noite Querida amiga Lede Maria Olha aí Tá aí Adair Matos Meu parente lá de São Luís Gonzaga Tá aí palanqueadito Com nós Boa noite Meu amigo Parente Abrir frio em São Luís Gonzaga Mas tá louco de bueno Te escutando Baita abraço pra você Aprenda Regina E aos ouvintes Obrigado Meu amigo Meu parente Adair Matos Um feliz dia do namorado Pra você Pra tua prenda aí Aprenda Regina Com certeza É um grande abraço É um grande abraço Para a prenda Zélia Olha aí pra dona Zélia Deixa ver quem mais Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu ver Deixa eu ver quem mais O forte quebra cortela Missioneiro Aqui de São Luís Gonzaga Rio Grande do Sul Missões Para todos vocês Aí meu parente Obrigado Parente Mais um parente Olha aí O Nofre de Matos Palanqueado com nós O de Matos É uma família Nossa família É uma família grande É uma família grande Você mexer com um Prenda Regina Mas nem o Putin Não mexe com nós Nem o Putin Aquele lá Não mexe com nós Porque a família É muito grande Onde ele deu Tapa no Matos Cai o mato Inteiro Bianca Silveira Tem O coalhada Coalhada Tem namorada Assim Mas com certeza Com certeza Só não podemos estragar De repente ele está Querendo mais uma Não podemos estragar Dona Bianca De repente ele está De olho na outra Trovador Sabino Vargas Eu Domingo Das 19 Às 21 Horas Garrão Missioneiro Opa Atualizou aqui Garrão Missioneiro Sejam todos bem-vindos Olha aí Vamos pegar um carvãozinho Vamos anotar aí Os horários do Sabino 21 horas Garrão Missioneiro Aliás Das 19 Às 21 Uma hora Garrão Missioneiro Aí nos domingos O nosso amigo Sabino Vargas Tá bom Roberto Mendes Está aí com nós Boa noite Meu colega e amigo Sabino Vargas Obrigado por tocar Minhas músicas No teu programa Sucesso amigo Olha aí Que coisa boa Que coisa buena Deixa ver Quem mais Está aí Maria Correia Boa noite Aqui lindos Ver os eternos Namorados Felicidades Amo vocês Mais para homenagear Se puderem Gostaria de escutar Teixeirinha Eméria Teresinha Amor De verdade Para todos os namorados Abraço E a todos os homens Anotou aí Para a Regina Eu acho que não tem Essa música aí Mas vamos ver se acha Vamos ver se acha Uma bem romântica Do Teixeirinha Ele tem bastante Maria Correia Maria Um feliz dia Namorado Para você E aí Para o Marino Que Deus abençoe Vocês sempre Tá bom Um grande abraço Beijo no coração De vocês dois aí E vê se melhora Para vir tomar um chimarrão Com nós aqui Deixa ver Quem mais está aí Com nós Deixa dar uma olhadinha Opa atualizou Agora de novo Opa lasquei Isso aqui se governa Dona Bianca Tá aqui Trovador Eu que agradeço Sua honrosa Audiencia Meu amigo Roberto Mendes Olha aí Que coisa boa Coisa buena Rafael Lucas De La Nina Vamos de música Amiguinha Vitória Amiguinha Vitória Vitória da Gaita Oxe Para de mexer Vocês viram Não Não Depois nós arrumamos Depois nós arrumamos Lede Maria Um forte abraço Para a querida Amiguinha Vitória Da Gaita Olha aí Para a Vitória Deixa ver Adair Matos Boa noite Primo Baita abraço A família Matos Olha aí Que coisa boa Coisa buena Alessio Peletti Alessio Peletti Boa noite Amigos Nova Mutum Mato Grosso Olha aí O pessoal de Nova Mutum Aí no Mato Grosso Nosso muito obrigado Da companhia Um grande abraço A vocês Um abraço Do tamanho do Rio Grande A todos vocês Em Nova Mutum Já ouvi falar muito Não conheço Mas já ouvi falar muito Em Nova Mutum Dona Bianca Mauro Notarjacomo Notarjacomo Sobrenome do vivente Deixa ver Lede Maria Boa noite Amigo Rafael Lucas Dela Nina Abraço Olha aí Dona Bianca Ah, Dona Bianca Está chamando aqui Ana Cuqueu Mirza Ana Está chamando aí O pessoal Isso aí Vai chamando aí Daqui a pouquinho Vou botar uma vitória A cantar aí O Nofre de Matos Rodrigues É isso mesmo O parente O da Mato Somos primos Olha aí Que coisa boa Coisa boa Tinha os parentes Se encontrando aí Pedro Cardoso de Matos Mais um de Matos Estou dizendo Estou dizendo Estou dizendo Estes aqui Todos são os ricos Estes que estão Para a fronteira São todos os ricos Os pobres Estão aqui na serra Não conseguiram Um gadinho lá Vieram para Belo Subi Comendo pinhão Subi na serra Aqui Eu vim junto Não consegui Dar na fronteira Aí eu vim junto Para cá Comer pinhão Aqui na serra Pedro Cardoso de Más Boa noite Parente Abraço para minha Namorada e esposa Noeli Maria Siqueira E prenda Que amo Olha aí Um grande abraço Para vocês Um feliz dia Do namorado Aí parente velho Deus abençoe vocês Sempre aí Pedro O Pedro Aí é palanqueado Altamiro Moraes Amigo Velho Estamos na escuta Em Caxia do Sul Altamiro Moraes Obrigado Altamiro Um grande abraço Para você Para tua prenda Aí palanqueado Com nós Um feliz dia Do namorado O povo não gosta De muita conversa Deixa eu ver aqui Delcio Tavares Esse é pedido Da minha prenda Aqui Máquina da esperança Para todos Que vai para todos Apaixonados É um abraço Também ao Delcio Tavares Grande amigo Máquina da esperança Saiu monotrato E voltamos na hora Porque é quase nove horas E já passou E é segunda Eu vou separar Um maticouro De esperança Uma erva verde Do verde Do teu olhar Tomar um trago Bem graúdo E preparar Tudo Para te esperar E o meu rancho Que era escuro De saudade Eu vou fazer Uma pintura De alegria Para te impressionar E te agradar Se tu voltar Moria Eu fiz promessa Pro negro Eu fiz promessa Pro negro Do pastoreio Levei fumo e rama E um borde de canha Como oferenda Só para ele me ajudar Só para ele me ajudar A encontrar Eu laço forte Pra que eu te prenda Prenda E então Sem mágoa Posso até sentir O que virá Depois Vou esquentar A água E feliz Servir Um mate Pra nós dois E o meu rancho Que era escuro De saudade Eu vou fazer Uma pintura De alegria Para te impressionar E te agradar Se tu voltar Moria Eu fiz promessa Pro negro Eu fiz promessa Pro negro Do pastoreio Levei fumo e rama E um borde de canha Como oferenda Só para ele me ajudar Só para ele me ajudar A encontrar Eu maço forte Pra que eu te prenda Prenda E então Sem mágoa Posso até sentir O que virá Depois Depois Vou esquentar A água E feliz Servir O mate Pra nós dois Essa foi descorrer Olha aí Que coisa boa Que coisa boa Eu vou rodar aqui No Youtube Não sei se está boa Aqui Minha querida amiga Maria A Maria Correia Que está aí com nós Ela pediu aqui Com o Teixeninha Com o Teixeninha Deixa eu ver aqui Amor De verdade Amor de verdade Vamos ouvir aí Com o Teixeninha Então Moraninha Venha aqui Quero apertar Tua mão É o lugar Meu amor Dentro do teu coração É o lugar Meu amor Dentro do teu coração Dentro do meu coração A lutar Só para ti Moraninha Eu te amei Desde a hora Em que eu te vi Moraninha Eu te amei Desde a hora Em que eu te vi Desde a hora Em que eu te vi Meu amor Eu não sabia Com essa resposta Meu anjo Posso morrer De alegria Com essa resposta Meu anjo Posso morrer De alegria Podes mover De alegria Não diga sim Meu amor Quero cair Nos teus braços Como serei Nas flores Quero cair Nos teus braços Como serena A flor Como serena A flor Porém Minha Meu tesouro Quero pôr no teu Detinho Uma aliança De ouro Quero pôr no teu Detinho Uma aliança De ouro Uma aliança De ouro Quero ganhar O meu frango Será noiva Mais sincera Do amor Que eu vou mudando Será noiva Mais sincera Do amor Que eu vou mudando O amor Que eu vou mudando Casando Se Deus quiser Eu serei o teu esposo Tu serás Minha mulher Eu serei o teu esposo Tu serás Minha mulher Eu serei tua mulher Tu serás O meu esposo Vamos casar de uma vez Pra ver com o mais carinhoso Vamos casar de uma vez Pra ver com o mais carinhoso Pra ver com o mais carinhoso Amor não é um negócio Se todos se amassem assim Não haveria o divórcio Não haveria o divórcio Nem a desgraça também Vindamos a vida juntos E os anjos Que digam bem Vindamos a vida juntos E os anjos Que digam bem Olha aí Que música bonita Obrigado Maria É isso Os ouvintes Sabem das coisas Com certeza Sabem das coisas A gente aqui Se perde às vezes É E vamos oferecer Essa música Pra Maria E pro Marinho Exatamente Também pra Santina Pro seu Lobelinho É Os filhos Todos que são casados Muito bem casados Mas todos apaixonados Todos apaixonados Nossa senhora Nesse mundão de Deus O Lof Rodrigo de Matos Também Opa Onde é que está aqui Também é artista Tem CD gravado Opa Como é que é Tá atualizando aqui toda hora Também é artista Tem CD gravado Tem que mandar As músicas Aí pro Parente também Pra rodar Pra nós Primo Não, não Já está aqui Não sai daí Não sai daí Daqui a pouquinho O Adair vai cantar Aqui sim Não, não sai daí Não sai daí Que daqui a pouco Os parentes Aqui tem Já tem prioridade Aqui os parentes Cristiano do Prado Boa noite Amigo Alberinho Um forte abraço Amigo Obrigado Cristiano Feliz dia dos namorados Pra você Pra tua prenda Aí Aí Opa Deixa aí Rosário do Sul Rosário do Sul Não me perco aqui Nas localidades Um grande abraço Pra você Pra tua prenda E um feliz dia Nos namorados Namorado é sempre Pra quem é casado Que nem nós Cristiano Mas tem o dia O dia que a gente Pode dar uma florzinha Fazer um agradozinho Melhor Isso que é tal Leonindo Amaroso Tá aí com nós Um grande abraço Leonindo Amaroso Grande gaiteira A prenda Regina Essa aqui toca Uma cordeona Toca uma cordeona Por demais Se não me engano Nova Prata Se não me engano Tô meio perdido Não tá abrindo mais Aqui no Facebook Cristiano do Prado 24 horas do Prado Bebida bem gelada Rosário do Sul Rio Grande do Sul Quem passar por Rosário Não tomar uma cervejinha Bem geladinha Ou uma cachaçinha Daquela de arrepiar O pelo do braço Aí não passa Em Rosário do Sul Vai cair na ponte Deixa eu ver Quem mais tá aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Epa Lasqueira Agora Atropelou Aqui Eu vou tocando Uma música aqui Que me pediram Agora há pouco O seu foneiro Pachola Com os betussos Não sei se essa música Tá boa Depois vai me dar uma olhadinha Depois vai me dar uma olhadinha Que me dar uma olhadinha Tá formado no Rio Grande E também no Brasil inteiro Essa música é a praeta Ela tá praia azul Ela tá praia azul Se eu boto traje gaúcho Sopra da minha esgotada Se eu monto na égua Estrela por porém A batizada Se eu arrojo a esplota Com um grito Paro a fala Derrubo Piso na areia Nem sequer Leio o pala Meu chapéu Meu chapéu de água larga De barbicacho De prata Com baixa De frisola Rodotinha Foles de gaita Na cintura Com chimete No cabelo O manchete Na espora Muita honra No bolso Muito dinheiro Amor Jornal Vem Quando eu vou pra criúva Nos domingos de manhã Eu dou uma volta pela vila Como se eu fosse um galã Depois pra mim não tem hora Pra mostrar que eu sou um cantão Pego na minha venta e toco Pra alegrar as minhas mãos Se eu saio de São Jorge Vou pra outra encruzilhada Eu não fico atrapalhado E já arrumo a namorada Se eu pego na sampona Pra alegrar com a moçada Eu planto cada um versinho Eu deixo as moças apaixonadas Se eu tô cantando o verso E resolvo deparar Já paro na mesma hora Sem ninguém Contrairado com o Floreno E o meu teclado Pra melhor desempenhar O nó na minha garganta Depois paro de cantar Beleza Olha aí, Pernaladina Saudade desses Bertuzzi Principalmente do Adelar O Neide não convivi muito com ele Mas convivi mais com o Adelar O Neide foi muito cedo Deixaram um legado Deixaram um legado pra nós Então obrigado a Dona Márcia Que pediu Dona Márcia que pediu aí Nos compartilhamentos Pediu aí Essa música Do Adelar Deixa eu dar uma olhadinha Aqui nos recadinhos Pra nós não se atrapalhar Aqui, né Porque agora atualizou De novo Aqui, né Lorena Suzin Boa noite, seu Alberício Aprenda Regina de Matos E família Obrigado, Dona Lorena Um grande abraço Pra senhora, né Eu não vou desejar Um feliz dia Do namorado pra senhora Porque eu sei Que a senhora Infelizmente Nós perdemos Seu Alaor Aí, né Mas O amor Tá no coração Eternamente Da Lorena Então Aonde ele estiver Estará junto Com a senhora Com certeza Grande abraço Lorena Pra ti Que Deus abençoe Você e a família Já o contrário Da prenda Regina Que se o velho Aqui tivesse subido Eu não sei Se já não estaria Outro aqui sentado Ao contrário Isso é a mesma coisa, né Algum bigodudo Esquibala Trocada no banho É a mesma coisa Algum bigodudo Fedido aqui No meu lugar Vai saber Ah, mas eu desci De lá com o machado E olha A cabeça dele aqui Ia levar ele Junto comigo Lá pra cima Edna Gabriel Boa noite, amigo Estão lindos demais E prenda Regina Deus abençoe Sempre a vocês Olha aí Um grande abraço A Edna Gabriel E um feliz dia Do namorado Pra ela aí também Que é pro seu esposo, né Isso, um abração Pra sua prenda Que nos acompanha É Cristina do Prado De frente A Cristina Tá aí com nós, né Adriana Pacheco Eu não acredito Minha cunhada Aqui, né Boa noite, cunhado Boa noite, minha cunhada Adriana Que saudade de vocês Vocês perderam Meu endereço Eu Tá difícil Eu passo aí Às vezes Correndo aí Perto da tua casa Tenho uma saudade De vocês Da gurizada Mas Quanto tempo Que a gente Já não A gente não se encontra Adriana Não sei nem se você Mora em Caxias ainda Com certeza Ainda mora Nós temos tão atrapalhado Eu aprendo a Regina Que é do hospital pra casa Do hospital pra casa Que a gente não sobra tempo Nem de visitar os parentes Adriana Pacheco Beijo, cunhada Regina, saudades de você Olha aí Muita saudade também Adriana Que Deus te abençoe E um abraço Pro Alex E pra Tainá E pros netinhos Também Que eu acompanho Um pouquinho Pelo Face Um abração Pra vocês Vocês moram Nosso coração Que feio Que feio A gente viu Eles pequenininhos Meu Deus Uma vez na prefeitura Lá eles me abraçaram Choremos juntos Choremos juntos Eu e eles Com certeza A gente Tem saudade deles Beijão pra ti E a Leonilda Maroso Veranópolis Ela é de Veranópolis Desculpe Desculpe Leonilda Você é de Veranópolis Agora você mandou Teu zap zap Aqui E já vamos colocar No zap zap da rádio E vamos ficar em contato Com a Leonilda Maroso Mais uma amiga nossa Que vai vir tocar Na rádio Carreta Velha Com certeza Herta Souza Cheguei atrasada Mas consegui ver Este lindo Casal ainda Um grande abraço Chegou atrasada Nada Nós mandamos essa música Pra ti aí Dos Bertuzzi Aprenda a regir Essa aí é pra É Eu sei que tu gosta Muito dos Bertuzzi Que Deus te abençoe Obrigada por estar com a gente E Foi dia dos namorados Mas por que Que eu estou te desejando Porque amanhã É de São Antônio Tu dá-lhe um jeito A Eta Tu não quer saber A Eta está Está curtindo Não Está milionária Está curtindo Agora não quer mais saber De lavar a cueca De ninguém Nada Tu falou Para o Brastemp É Obrigado Um abraço Para a Leonilda Está mandando um abraço Para você Outro Do tamanho Do tamanho do Rio Grande Para ti Leonilda Depois eu vou anotar Aqui Leonilda Não tira daí O zap zap Que agora não tem A questão de anotar Depois eu anoto aqui Deixa eu dar uma olhadinha Quem mais está aí Com nós Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada O Adair Matos Vai cantar para nós Agora Nosso parente Será que ele já foi dormir Eu acho que não A gente está por aí Vamos ver Depois Vitória da Noita Fazendo a labrar Vamos Quando a saudade Cutuca dentro No peito Não tem mais jeito O bolderede É o coração Volto à querência Para viver Os teus amigos Meus velhos pais E também Meus irmãos Volto à querência Para viver Os teus amigos Meus velhos pais E também Meus irmãos Através dessa maneira Eu quero prestar Minha homenagem Aos meus velhos pais Seu Aleijão E a Dona Maria A toda a minha família E os meus amigos Que sempre me apoiaram Nesta caminhada Só tem saudade Quem vive longe de casa Noutra cidade Vive de recordação Lembra os costumes E as tardes De domingueiras Prendas faceiras Gineteado De gastração Lembra os costumes E as tardes De domingueiras Prendas faceiras Gineteado De gastração Pois a saudade Mexe com o sentimento Lembra os momentos Lembra os tempos Dos tempos Dos que se vão Lembra da infância E de tudo o que aconteceu Até o que se perdeu Ficou na imaginação Lembra da infância Lembra da infância E de tudo o que aconteceu Até o que se perdeu Ficou na imaginação Eu agradeço a Deus Por sentir saudade Voltei pra casa E novamente estou aqui Para levar os amigos Que deixei Minha mãezinha Meu velho pai Eu furi Para levar os amigos Que deixei Minha mãezinha Meu velho pai Eu furi Vitoria da Gaita Fazendo o Abrado Vamos lá Vitoria Essa estampa do Rio Grande Fazer alumbrado E eu fui experimentar Porque minhas raízes Quero resgatar Está coisa boa Que melhor não há Ser uma cauxa E cheirar Barbaguá O C.O. Tantico ainda quero pegar Pra ver como era A madeira serrar Uma cerca de arame Eu quero espichar No morão de cerne Para não quebrar O churro com o velho Enterrado na brasa E a batata assada Voltar pra casa E um bom chimarrão Da erva canchada Uma canha na guampa Pra dar umas usadas E um bom chimarrão Da erva canchada Uma canha na guampa Pra dar umas usadas E assim vou vivendo O meu sistema antigo Pois tenho meu cusco Meu melhor amigo Que corre o pasto E atrasa as alveiras E o gado passa No campo de aveia Que corre no pasto E atrasa as alveiras E o gado passa No campo de aveia Por hoje encerro a minha vida Pois assim é a vida No campo e no marco Não podemos deixar de também Se cuidar e limpar Do couro de alguns cabatos Não podemos deixar de também Se cuidar e limpar Do couro de alguns cabatos Opa! Olha aí Pedra Regina É a Vitória da Gaita A Vitória da Gaita Dando um show Falar em show Quem quiser contratar a Vitória Já tem um repertório bom Para aniversários Aniversários, festas Que o pessoal quiser Contratar a Vitória da Gaita Entra em contato Com o seu Vumaro Com a dona Bianca Tem um Facebook Ou com nós Que a gente Já passa os telefones Desses aqui Deixa eu dar uma olhadinha Aqui O Cristiano Prato Está aí com nós Iraci Para Para a Gona Celi Está aqui com nós Um grande abraço A Iraci Aí está aí Palanqueadinha com nós Para a Regina Um grande abraço Para essa prenda Iraci Que Deus abençoe Obrigado por estar com a gente E o Faustino Camargo Boa noite Gauchada Olha aí o Faustino Camargo Aí com nós Boa noite Meu amigo Faustino Obrigado pela companhia Deixa eu ver Não tem mais ninguém Eu tenho que tocar Uma do Juca E Suagaita Aqui de Viamão Que me mandou a farinha Então um grande abraço Para o Juca E para a dona Rosane Isso A Rosane filha Um grande abraço Para a sua prenda E um feliz dia dos namorados Feliz dia dos namorados Eternos namorados Juca e Suagaita Eu sou o Gaúcho Eu sou o Gaúcho Eu sou o Gaúcho Até meu quarto confirmo que sou o Gaúcho Eu sou o Gaúcho Eu sou o Gaúcho Eu sou o Gaúcho Até meus versos confirmo que sou o Gaúcho Mas ser Gaúcho pra mim foi maravilhoso E muito mais cantando para o povo Minha sentida flora de um vento apresente Levo alegria para a minha inteligente Eu sou o Gaúcho Eu sou o Gaúcho Até meu quarto confirmo que sou o Gaúcho Eu sou o Gaúcho Eu sou o Gaúcho Eu sou o Gaúcho Até meu quarto confirmo que sou o Gaúcho Eu sou o Gaúcho Quem nasceu para cantar Ou perto do meu canto Em qualquer lugar Até meu quarto Sejam só que maravilha Enquanto espaço cantando para a família Eu sou o Gaúcho Eu sou o Gaúcho Até meu quarto confirmo que sou o Gaúcho Eu sou o Gaúcho Eu sou o Gaúcho Eu sou o Gaúcho Eu sou o Gaúcho Até meu quarto confirmo que sou o Gaúcho Certificado como poeta Gaúcho Merecimento para a família O Merecimento para a cor Eu sou o Gaúcho Até meu quarto confirmo que sou o Gaúcho Eu sou gaúcho, eu sou gaúcho Até meu prazo não firmam que eu sou gaúcho Como gaúcho, como nunca asseguram E o grande e velho que eu limpo é nossa cultura Linda e forte, eu já explico porque Paixão gaúcha pelos nossos desejos Somos gaúcho, somos gaúcho Nossa cultura confirma, somos gaúcho Somos gaúcho, somos gaúcho Nossa cultura confirma, somos gaúcho É sucesso gaúcho? Você ouve aqui na Rádio Carreta Velha A Rádio Carreta Velha, uma rádio de bombacha Uma rádio de bombacha Deixa eu dar uma olhadinha quem é que está aí com nós Antes de nós tocarmos mais uma aqui Deixa eu ver aqui quem é que está aí com nós Jorge Matos, mais um parente aqui Mais um parente chegando aqui Boa noite, nós escutem Venan Soares Olha aí, nosso parente de Venan Soares Palanqueado com nós aí A terra do chimarrão E aí nós perdemos um grande taura aí Parente, perdemos aí o seu Pedro Da escola do chimarrão Que nós deixou, partiu para outra querência É uma pessoa fora de sério É um amigo de verdade Ô seu Pedro Sempre alegre, brincando com a gente Mas é a vida Um grande abraço para vocês aí Parente Velha Em Venanço A terra do chimarrão Faustino Camargo Manda um salve aqui para nós Em Garapuava, Paraná Olha aí Vai um abraço do tamanho do Rio Grande Para vocês aí Em Garapuava, Paraná Aí palanqueadinho com nós Ô cantor do sul Aqui, Miguel da Silva Boa noite, meu amigo Averia Aqui o Miguel da Silva Aqui do IP Tamo junto sempre Ui, ah, ah Diz ele aqui, né Grande abraço, Tauravé Sucesso sempre para você Meu amigo, meu irmão Miguel da Silva Grande cartão Grande artista, né O Nófrio de Matos Rodrigues Opa, parente Almeida de Matos Manda um abraço Para o meu irmão Jorge de Matos Lá em Venançoares Que está assistindo Com a sua prenda Olha aí, ó Então, um feliz dia Dos namorados Para eles aí, né Para eles aí Em Venanço Já está aqui com nós Já está aqui com nós O Nófrio, né Já está aqui com nós Que coisa boa Que coisa boa Vamos juntando Aparentado aí Uma hora Vamos reunir todo mundo Aí, né Vocês traz o boizinho Aí da fronteira Que eu arrumo a lenha Que eu arrumo um caminhão De lenha aqui, né Traz um boizinho Aí da fronteira Que eu arrumo um caminhão De lenha aí Para nós achar aqui, né Vamos reunir Toda parentada aqui Tá bom? Mais um feliz dia Dos namorados aí, né E aí Para o Faustino Aliás Para o Jorge de Matos Aí Aí em Venanço Então Um grande abraço Para vocês todos aí Panda Regina Vamos tocar mais uma aqui Eu quero mandar um abraço A esse grande taura aqui Que faz tempo Que eu não toco Música dele aqui O meu amigo Ernesto Nunes Ernesto Nunes Que andou doente Andou doentinho Anos atrás Agora está bom Agora está bom Está bom demais, né Então um grande abraço Para o Ernesto Nunes Esse dia aí Me cobraram Vamos Se não toca mais As músicas do Ernesto Nunes Eu estava com problema No Facebook aí, né Até quero pedir Para os amigos aí Se quiser mandar Uma estrelinha Para nós Colocar uma estrelinha Para nós aí No celular Quando você vai curtir Tem uma estrelinha Carca uma estrelinha Para nós podermos Rodar essas músicas aqui Senão o Facebook Caça nós aqui, né E eu não podia Rodar as músicas dele aqui Porque eu não tinha estrelinha Agora o pessoal Está colocando Uma estrelinha para nós Quero agradecer Já da primeira mão É baratinho É um real Às vezes tem Se a pessoa já não mandou Para alguém É de graça Tem cinco Cinco estrelinhas de graça O Facebook não cobra Da pessoa Manda para nós Que daí nós conseguimos Rodar Senão a gente não tem Como rodar aqui E o Gaúcho Abelinho É pobre Não pode estar botando Estrelinha aqui também Porque daí você foi Tem despesa da rádio Eu nunca peço nada Para ninguém Se a pessoa quer me ajudar Me ajuda Se não quiser A gente dá um jeito De levar a boa música Dos amigos Mas se quiser Botar uma estrelinha Aí ajuda bastante Os artistas Para a gente poder Rodar as músicas deles aqui Ernesto Nunes Apelando para Deus Vamos ouvir Ernesto Nunes Eu já falo assim É só apelando para Deus Pai nosso que está no céu Tô falando com o Senhor Tô falando com o Senhor A gente vai lá Pai nosso E o Brasil vai para a gaiola Eu o presidente temer Não bate bem na caixola Meu Deus o Brasil precisa Da sua interferência Antes que o diabo apareça E a suma, presidente Meia dúzia é honesto E o resto é ladrão Falando com decoro Mas o juiz Sérgio Moro Não vai trochar o garrafo Finalmente apareceu um currudo Chamado Sérgio Moro Esse é macho de verdade Meu Deus do céu, Brasil Faz um apelo urgente A assessoria do diabo É a mesma do presidente Que teve a cara de pau Com aquela vozinha fina Pra cobrir o próprio rombo Aumentou a gasolina Meu Deus do céu, venha logo Que aqui a coisa tá preta A tropa lá de Brasília O comando é do capeta Senadores, deputados Estão igual a mosca tonta Legislando em causa própria E o povo paga em tua conta Meia dúzia é honesto E o resto é ladrão Rapando com decoro Mas o juiz Sérgio Moro Não vai trochar o garrafo Já foi chão O juiz Sérgio Moro Já provou que não é frouxo Pois a missão que lhe coube É pra quem tem pago roxo É pra quem tem pago roxo É pra quem tem pago roxo Já for show galão Já se foi Opa Lancheira do lado de lá Lancheira do lado de cá Lancheira do lado de lá Lancheira do lado de cá Morena dos cabelos crespo Contigo quero dançar Morena dos cabelos crespo Contigo quero dançar Quero dançar contigo Com amor e com carinho Lancheira do lado de contigo Dançando bem puladinho Lancheira do lado de contigo Dançando bem puladinho Tá bom, né? Não é pra dar a gente Não tem o que encerrar, né? Hoje é só segunda-feira, né? É segunda-feira Já são quase 10 horas já, né? E a temperatura como é que tá aqui? Vamos dar uma olhadinha Umidade relativa do ar O Brasil passa por aqui Na época da Regina Então nosso muito obrigado a todos vocês Uma abençoada semana Que Deus abençoa a todos vocês Que Deus abençoe cada um de vocês Que compartilharam Que interagiram com nós Sexta-feira estaremos de volta Aqui, se o patrão vai permitir Levando a boa música dos amigos Aí pra todas as crianças, né? Um grande abraço a todos Boa noite Boa noite a todos Que Deus abençoe a todos, né? Um feliz dia dos namorados, né? E que cada um encontre o verdadeiro amor Assim como nós dois encontramos Isso aí, isso aí Eternamente, né? Eternamente Um abraço a todos Amém Até? Até sexta-feira Se Deus quiser, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem de volta Vem de volta Vem de volta Vem de volta Vamos lá Vamos lá Quem já viu chegar ao fim O velho do meu brincão Quando levanta em saudade É muita recordação É uma noite de alegria Do começo até o fim Quando chega a madrugada O veiteiro canta assim Ai que pena, meu amor Que já está chegando a hora O dia está clareando E eu preciso ir embora Ai que pena, meu amor Que já está chegando a hora O dia está clareando E eu preciso ir embora Grande abraço a todos Um abraço muito obrigado Depois que o baile termina Se despede a rapaziada Montado nos seus cavalos Fazem suas garuchadas Vão saindo a galopindo Pelos campos atalhando Dançando na sua nada Assim eles vão cantando Ai que pena, meu amor Que já está chegando a hora Onde está clareando